Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Villera e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais santa do que a mim, do que a sua, Paquito. Do que a minha, com certeza, do que a sua, eu tenho dúvidas, porque você tem uma vida santa, não tem? Cara... Santo é o contrário. É, então, exatamente. Não é muito santa a minha vida, não. Tem o mundo bizarro do Superman, já ouviu falar? Que é tudo ao contrário. Tudo ao contrário. É, então você tem a vida santa, no mundo bizarro você é santo. No mundo ao contrário do Superman, ele usa cueca por dentro da calça? Fica aí a dúvida, hein? Fica a dúvida, né? Fica a dúvida, cara. O cara não usar cueca por cima da rua, eu nunca entendi esse negócio, cara. Ô, Paquito, como que vai ser a participação do pessoal nessa live santa? Galera, é o seguinte, pra você participar dessa live muito santa, você tem que ser uma pessoa extremamente especial pra gente, que está aqui no nosso coração. Ou seja, você pode ser ou o Mike Baguncinha, ou o Naldo, ou um dos nossos membros, tá certo? Exato, são super especiais. Se você quer muito participar de todas as nossas lives aqui, torne-se membro aí imediatamente, entre pra esse clube aí das pessoas extremamente especiais do nosso coração. Fechou? E você está com espinha na testa, Paquito, você está comendo muito chocolate, hein? Eu estou com espinha, cara. Não estou. Não é? Então é... Eu estou fazendo dieta, treinando? Então foi o Mac que você tomou lá na Polônia, não foi não? Dá espinha isso? Não, eu tenho assistido. Porque, opa, a gente foi pra Polônia agora, padre. O que esse rapaz gastou de dinheiro em bebida? Talvez eu tenha bebido um pouco também, talvez, talvez, mas não na proporção desse rapaz aí. Queria agradecer demais o presente de vocês, o Guto já é a segunda vez que vem aqui. Trouxe minha carteira já. Já trouxe. Eu queria, então, já que você já veio aqui uma vez, então se apresente pro pessoal, dê as credenciais antes de eu falar com o padre. Vamos lá. Beleza, sou o Guto, pra mim é uma alegria estar aqui, também faço podcast católico, o Santo Flow Podcast, e conheci o Vilela por uma coisa que ninguém explica. Um acaso, né? Um acaso providencial. Quem não acredita em Deus fala em acaso, a gente acha que tudo tem um propósito, né? E já estou aqui a segunda vez, batendo papo, trazendo coisa, e estou feliz pra caramba, e estou em casa, cara. Não parece que você está feliz, cara. Não parece, cara? Fale, estou feliz com mais jeito de feliz. Estou feliz pra caramba. Aí! Aí, eu estou feliz, cara! Eu estou feliz! Mas de sério, pra mim é uma honra estar aqui. Obrigado demais, cara. Uma honra mesmo. Obrigado. Estou em casa. E... Não posso tomar coca, porque minha esposa não deixa. Sério? Ah, não pode dizer o nome coca, desculpa. Pode, pode dizer, sim. Então eu vou ficar na água e na jujuba, que não tem açúcar. Tem café ela deixa ou não? Café, café. Pode ser café. Obrigado. Padre, seja bem-vindo aqui. Eu, apesar de ser um cara cristão, eu ainda tenho alguns defeitos ainda. Eu sou um cara interesseiro. Então eu vou pedir para o senhor se apresentar para aquela câmera e saber se trouxe meu presente. Porque mesmo o padre tem que trazer presente, né? Sim, eu trouxe presente. Sou o padre José Eduardo. Sou sacerdote da Diocese de Osasco, aqui em São Paulo. Sou especialista em teologia moral. Me doutorei nessa área. Pois eu quero saber o que é teologia moral, né? Em Roma. E professor também, universitário. Sou parco de uma igreja, conferencista em temas como aborto, ideologia de gênero, essas coisas todas. E eu estou muito contente de estar aqui. Sempre assisti o seu programa. Admiro muito o seu trabalho. É espectador do inteligente? Sou espectador. Gosto muito. Tenho que pensar duas vezes o que você está falando, né, cara? Você vê? Padres assistem, né? Paquito. E assistem de verdade, né, padre? Verdade, verdade. Vamos trocar algumas palavras que a gente fala. Agora é só caramba! Agora eu estou ferrado. Nossa, estou ferrado! Que maravilha! Macacos me mordam. Macacos me mordam, né? Lembra aqui? Macacos me mordam. Olha, eu trouxe para você aqui uma imagenzinha de uma achara parecida. Olha que bonito. Olha! Eu acho que é pedra sabão. É. Bem estilizada, assim. E um livro que eu escrevi sobre uma achara parecida. Olha só! Eu escrevi um livro de meditações. Esse não é inútil, não. Não. Sobre Nossa Senhora Aparecida. Por enquanto, só presentes úteis. Olha que maravilha, hein? Ixi, eu vou rapidar aqui. Ver se você consegue. É, também malado. Não todos presentes inúteis, só presentes úteis. Porque isso aqui vai ficar no cenário. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui no cenário. Olha que coisa. Olha lá. Olha aí. Ah, rapaz. Esse é, hein? Não vai ficar ainda aqui, que não é a frente da televisão, mas a gente vai arranjar um lugarzinho lá atrás. E esse livro? Esse livro eu escrevi no tricentenário das aparições de Nossa Senhora Aparecida. Eu tive uma inspiração, assim, de escrever doze meditações sobre aspectos da imagem de Aparecida, do evento Aparecida, porque são pouco explorados, então as pessoas não sabem muitos detalhes que estão ali. Eu tenho dúvida, apesar de minha mãe e meu pai serem católicos, as aparições, podemos começar por isso? Claro. As aparições de Nossa Senhora, elas aconteceram no mundo inteiro, em épocas diferentes, ou teve uma época de várias aparições, porque a gente tem Fátima, né? Aí tem imagens que aparecem. Como que é essa história de aparições e ter várias imagens da Nossa Senhora conforme o país, conforme a região? Então, primeiro que já no começo do cristianismo, a primeira aparição foi de Nossa Senhora a São Tiago sobre um pilar, né? Então, a Basílica Nossa Senhora do Pilar em Saragossa tem esse pilar, que é um centro de devoção na Espanha, uma coisa extraordinária. Que ano foi isso, mais ou menos? Deve ter sido o ano 40 e pouco, 50. Ao longo da história foram acontecendo diversas aparições, mas sempre foram, digamos assim, de índole mais particular, localidades menos gerais. A primeira grande aparição que me parece, assim, que marcou, é porque eu fui em Guadalupe. Ah, é? Porque lá... Antes de Fátima. Antes de Fátima, fui em 1531. Nossa. Porque ali, de fato, a aparição de Nossa Senhora causou uma conversão em massa nos indígenas. Pelo modo como ela apareceu. E aquele poncho que está em Guadalupe é um negócio extraordinário. Foi estudado por cientistas, pela NASA, ninguém explica. A pintura que não toca o tecido, né? A pintura que não toca o tecido. Como assim? Explica, padre. É como se fosse... É como se a pintura estivesse sobre o tecido e não inerisse nele. O próprio tecido sofreu uma alteração química, que ninguém sabe dizer como que é. A imagem tem camadas. Por exemplo, a retina, a pupila do olho reage quando você tira fotografia. Isso, é como se estivesse vivo, né? Como se estivesse vivo. É um negócio extraordinário. É extraordinário. Guadalupe realmente extraordinário. Depois, houve outras aparições, várias, mas, sobretudo, Lourdes... Estive lá também, Lourdes. Que é uma coisa grandiosa, maravilhosa. E a maior de todas as aparições, que é Fátima. Essa é muito famosa. Porque ali, Nossa Senhora, deu um sinal, um milagre, com hora marcada. Marcou o horário em que, no dia 3 de outubro de 1917, ia dar um milagre público. E diante de 70 mil pessoas... Mas antes aparecia para as pastoras, para as meninas. Antes, durante... Desde maio até outubro, ela aparece. Jacinta, Francisco e Lúcia. E para elas, ela avisa que tem esse sinal que vai aparecer depois ou não? Sim, ela promete. Ela promete. Eu vou fazer um sinal que todos poderão ver. E aí, nesse dia, estava chovendo, todo mundo imaginava que não ia acontecer o sinal que ela falou, por causa da chuva. 70 mil pessoas debaixo de chuva, de repente, o céu rasgou, as nuvens se abriram e o sol começou a dançar no céu. Veio para frente, foi para trás, girou, etc. Saíam luzes. As pessoas pensaram que era o fim do mundo, coisas desse tipo. E é o maior milagre público de que se tem notícia na história da humanidade. Talvez depois da abertura do Mar Vermelho, que está na Bíblia. Mas, de milagre público, testemunhado por milhares e milhares de pessoas, esse é realmente o mais estrondoso. Porém, tem uma coisa interessante. Não apenas o milagre aconteceu com hora marcada, mas a senhora deu mensagens, ela profetizou, ela disse que iria acontecer a Segunda Guerra Mundial. Os três mistérios? Exatamente, os três segredos. E tudo se cumpriu ao pé da letra, sem que aquelas crianças pudessem minimamente perceber ou ter noção humana daquilo tudo. Por exemplo, quando a senhora falava da Rússia, as crianças não sabiam o que era a Rússia, pensavam que a Rússia era uma mulher. Ah, porque não sabia. Não sabiam. Então, para ver o nível de ignorância, assim como Bernadette em Lourdes, foi a mesma coisa. Então, realmente, a aparição de Fátima é extraordinária. No Brasil não aconteceu uma aparição propriamente dita. O que aconteceu foi que eles encontraram uma imagem. Eles encontraram a imagem durante a pescaria e recolhendo a imagem, primeiro recolheram a parte de baixo, depois a cabeça, a imagem se juntou de maneira perfeita e depois começaram a acontecer milagres sem parar. Por intercessão de Nossa Senhora, é Nossa Senhora da Conceição. Mas como, digamos, ela apareceu nas águas, mas apareceu entre aspas, né? Então ficou popularmente Nossa Senhora Aparecida. E a cor escura é porque ela estava dentro do rio. E a cor escura é porque ela estava dentro do rio. A imagem original não tinha essa cor. E mesmo escura, uma das coisas que eu comento aqui é uma observação que a restauradora da imagem fez. Sabem que a imagem foi vítima de um atentado na década de 70. Foi uma coisa horrível, né? E essa restauradora diz que a imagem não é propriamente preta. Ela é um misto das raças. Porque ela tem algo de vermelho, tem algo de amarelo, tem algo... Então é como se ela dissesse, eu sou mãe de todos, né? Entendi. E, de fato, a imagem Nossa Senhora Aparecida fez com que o Brasil inteiro meio que se estruturasse em torno do Santuário Nacional. E quem faz isso, no fundo, é Deus. Porque, veja, se Deus não quisesse, era só não dar milagre. Porque todo milagre, quem dá é Deus. Então Deus foi favorecendo as pessoas com milagres na medida em que elas foram pedindo a Nossa Senhora Aparecida. E os milagres são estrondosos. Vi há pouco tempo a história de um milagre de um homem que estava completamente paralítico. E ele resolveu fazer uma peregrinação de cadeira de rodas. E ele, durante a peregrinação, foi recuperando os movimentos. E quando chegou diante da imagem, ele andou na frente de todo mundo. É um milagre estrondoso. Inclusive foi registrado pelo Vaticano. Então, são coisas assim que mostram que, de fato, Deus quer salientar. E veja, um dos detalhes da imagem da Nossa Senhora Aparecida que ninguém percebe é que ela está grávida. É uma Nossa Senhora da Conceição. Ah, Conceição, né. Então, há uma leve protuberância na imagem. O que mostra, digamos assim, um pouco mais o lado maternal dela sobre a igreja, sobre a nação, sobre todos nós. E como que está o Brasil? O Brasil já foi um dos maiores países católicos. México, talvez, é o maior. Como que a gente está nesse mapa do catolicismo hoje? O Brasil continua sendo o maior país católico do mundo. Ah, é? Continua sendo. Porém, nós estamos tendo uma espécie de virada evangélica. Então, até 2030 se diz que, pelas projeções, os evangélicos vão ultrapassar os católicos em número. Entendi. Isso se deve a vários motivos. Desde motivos, assim, do tipo, a pessoa sai da sua terra natal, vem para uma cidade grande, perde as referências, e aí já não se orienta mais... É como a igreja católica faz? De enviar os padres, é isso? Não, não. As pessoas mesmo. Perde a referência de ser um católico aqui, num centro maior, é isso que você fala? É, por exemplo. Ah, de simulidade. Isso, aí não aparece mais. Por exemplo, num lugarejo lá do Nordeste, ou num lugarejo do Norte, ou do Sul do país. A pessoa está lá, tem a sua paróquia, participando das festas, participando das atividades religiosas, e aí ela vem para a cidade, chega aqui e ela não se orienta mais. Ah, entendi. Acaba caindo, digamos assim, da religiosidade, e aí ela descobre, por exemplo, uma igreja mais moderna, etc., e acaba migrando para a igreja evangélica. Essa é uma das causas, mas temos causas internas também. Uma certa crise do catolicismo. É, porque quando era criança eram muitos padres vindos de fora, né, com sotaque italiano, sotaque, eu não sei como que está hoje, mas era quase toda igreja era padre vindo de fora, né. Padre era quase estrangeiro, né, quase sempre estrangeiro. Não, hoje não temos mais esse quadro, tem muitos padres, muitas vocações surgiram aqui no Brasil, e diria que quase que é o quadro inverso, porque a Europa passa por um inverno espiritual muito grande. Tive em Polônia, agora que também é um país bem católico. Polônia é católica, bastante católica, Hungria, mas os países que antigamente eram celeiros de missionários, como a Alemanha, a Itália, a Espanha, mesmo Portugal, o número de vocações caiu muito nos últimos anos, né. Entendi. E a gente, a gente ouve muita gente falando que é católico, tem católicos e tem gente que fala que é católico, mas pouco sabe da religião, ou porque só foi batizado, ou vai de vez em quando, que o pessoal fala que é o católico não praticante, né. E como que é a posição hoje em dia da igreja? Tem mudado a relação com o Papa agora, que é um Papa mais progressista, um Papa que a gente ouve muitas coisas, eu como não sou católico, eu não sei exatamente. A igreja católica, ela tá mudando, eu sou da década de 80. De 80 pra cá, teve alguma mudança muito grande? Como que tá a igreja agora? Olha, o Papa é o Papa, os Papas ao longo da história da igreja, eles vão se sucedendo, e cada um tem o seu estilo, cada um tem um pouco o seu modo de ser, alguns agradam mais a mídia, outros agradam menos a mídia. É, uns são mais carismáticos, né, tem o carisma maior. E também um pouco pela linha. Por exemplo, Bento XVI era hostilizado pela mídia internacional, porque ele ocupou um cargo antipático, ele foi prefeito da Conegação para a Doutrina da Fé, e tinha uma posição, digamos assim, dogmática mais firme. O Papa Francisco é um Papa que vem da América Latina, um Papa mais, digamos, ligado a pastoral, menos a teologia. Entendi. Ele não é teólogo, é um pastor, um padre pastoral, um Papa que veio dessa realidade mais pastoral. Então é natural que, no modo de ele abordar as questões, haja menos o assento teológico e mais o assento pastoral, de acolhida, de abertura, de proximidade, mas a Doutrina da Igreja continua sendo a mesma. Não muda. Não muda. Um Papa não pode, por exemplo, mudar alguma coisa radicalmente. Não. O importante também, às vezes, é não fazer confusão daquilo que é uma fala do Papa e uma posição da Igreja, não é, padre? Eu acho que as pessoas confundem muito. Às vezes, num avião, o Papa dá uma declaração ali, num avião, de algum posicionamento, uma forma como ele pensa, uma coisa, e as pessoas põem na mídia, a Igreja mudou nesse sentido, a Igreja se pronunciou nesse sentido, né? Não é assim que aconteceu. O Papa, em si, a pessoa, não se pronuncia num avião como se fosse um pronunciamento oficial da Igreja, não é? Não. O Papa se pronuncia pelos canais oportunos para isso. Encíclicas, exortações apostólicas, documentos, né? Entendi. É aí que ele realmente fala. Numa entrevista? Numa entrevista, não. E ainda mais como não é teólogo, o Papa Francisco, às vezes, pode, em alguma palavra, ser impreciso. Ele mesmo já reconheceu isso muitas vezes. Ele é muito espontâneo, fala de maneira bastante coloquial, e às vezes as pessoas pegam algo e isolam do contexto, ou exageram, alguma coisa desse tipo. Entendi. 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 Eu fui num podcast de um amigo evangélico, e fiz uma observação que ele achou interessante. Que é o seguinte, antigamente, existia o tal do católico, o católico em geral era um ser que era considerado um relaxado. Sim. E o evangélico era um cara mais na linha, estava mais ali com o seu terno, sua gravata, seu vestido, etc, etc. Hoje o quadro se inverteu. Verdade. O católico, no Brasil hoje, tem uma imagem mais elevada, de uma moralidade mais sã, mais correta, mais ordenada, de uma postura, inclusive, até nas vestimentas, nessas coisas todas, um pouco mais tradicional, mais conservadora, digamos assim, enquanto que no mundo evangélico isso se secularizou bastante. Isso mostra que esse crescimento tem os seus limites. E eu dizia lá, inchaço não é a mesma coisa que crescimento, tomem cuidados. E, de fato, já começou a aparecer o fenômeno dos desigrejados, ou dos evangélicos não praticantes, daqueles que abandonam as comunidades evangélicas justamente porque não tem uma base doutrinal teológica segura e depois acabam sendo vítimas de pregadores de facilidade, gente que... Coaches. É, ou liberais, assim, que vão falando o que querem. Padre, saiu uma pesquisa recentemente sobre a questão dos católicos que vão à missa, né? Acho que é 8% ali, aquele número, né? Até que ponto isso, em comparação a outros países, é um número razoável ou não de católicos que se dizem praticantes, mas mais do que isso, fazem o mínimo da fé católica que é ir na missa aos domingos, né? Esse número é 8% mesmo e, em comparação a outros países, até que ponto isso é relevante ou bom ou ruim? Não é um número dos melhores, nos Estados Unidos o índice é maior, em alguns outros países, na Polônia, por exemplo, é maior, na Hungria, maior também, em Filipinas, também, entre os católicos, a frequência à missa. Mas, nós melhoramos em relação a nós mesmos, bastante. Entendi. O que eu quero dizer é que, sei lá, há 30 anos atrás, a frequência à missa era menor do que hoje. E essa frequência aumentou. Hoje é 8%, mesmo, é esse número que se fala, né? Basicamente. Meu pai me conta que, na época dele, ainda era missa rezada em latim, né? Sim, sim. E aí eu não peguei essa fase, que era de costa, né? Mas ainda hoje tem. Tem? Em algumas igrejas, de alguns lugares. Sim, sim. Não foi abolido, né? Não foi abolido, foi restringido. Entendi. Mas mesmo a missa atual pode ser celebrada em latim, de frente ou de costas, como se diz, né? De costas? Por que era de costas? De frente, tal. Que o certo não é falar de costas, né, padre? O certo não é falar de costas. É que a orientação comum, fiel e padre, todos olhando na mesma direção. Olhando para a mesma direção. Versus del, né? É, versus... Virado para Deus, voltado para Deus, né? Exatamente. Então, esse tipo de compreensão, até hoje é possível, né? É minoritária. Mas ela existe em outros lugares. Entendi. E esse momento que a gente está passando, até uma sugestão do Guto para a gente conversar sobre isso, né? Sobre questões como aborto, casamento, separação, ideologia de gênero. A igreja, como que ela se movimenta em relação a isso? Existem convenções, encontros? Como que funciona isso? Tem uma posição geral e ela vem de cima para baixo? É, a CNBB acaba de lançar uma nota de repúdio à DPF-442. Tá, depois a gente vai explicar o que é isso. O que é isso. Porque a posição da igreja contrária ao aborto é muito firme. E eu diria, hoje ela é até dogmática. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Evangelium Vitae, que é muito legal ler, um documento muito bom, em que ali ele declara que a posição da igreja sobre a supressão voluntária de uma vida apenas concebida sempre será pela ilicitude. Ou seja, a igreja sempre rechaça com uma atitude condenatória. Porém, não apenas com base em argumentos teológicos. Essa é uma diferença que existe entre a abordagem católica e a abordagem evangélica protestante. Porque há um lastro filosófico na teologia católica muito forte. E dizer que há um lastro filosófico significa dizer que os nossos argumentos são racionais. Eles não são argumentos meramente doutrinais. Ou seja, eu digo, eu faço o que a Bíblia manda e não faço o que a Bíblia proíbe. Calma, isso é verdade, mas também eu preciso dar uma justificativa racional para essas escolhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que existe algum voto sobre a questão do aborto, as pessoas logo já vêm com a coisa de o Estado é laico. O Estado é laico, mas os meus argumentos também são. Essa é a questão. O Estado é laico, mas eu sou um cidadão. Qualquer membro da igreja é um cidadão. independente da religião que a pessoa tem, ela tem o direito de manifestar as suas opiniões. E nesse caso, não apenas as suas opiniões, mas os seus argumentos. Em prol ou contra uma determinada postura. Então, em relação ao aborto, a nossa posição é firme. O aborto é não apenas um pecado, um pecado bastante grave na perspectiva católica, mas também é um ato ilícito desde a perspectiva humana. Ou seja, alguém suprimir a vida de um feto dentro do útero da sua mãe é um pecado grave, é um crime do ponto de vista da moral natural. E em que momento a gente está vivendo agora? sobre isso. Agora, então, o que acontece é assim. Acaba de ser mandado para pauta a DPF 442. Explica para nós aí, só resumidamente ela. O que é a DPF? A DPF é uma ação de descumprimento de um preceito fundamental. É um dispositivo que existe na Constituição para resolver judicialmente algum tipo de contradição. Por exemplo, há alguma controvérsia sobre a interpretação de uma lei? Aí vem a DPF. Alguém faz um recurso, faz uma ação de descumprimento de um preceito fundamental, apresenta ao acordo constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal, e os juízes votam. Qual que é o problema? O problema é que esta DPF é inconstitucional. Ela deveria ser rejeitada de plano. Por quê? Eu até trouxe aqui, eu trouxe algumas coisas antes de vir para cá. Algumas coisinhas, galera? Opa! Algumas coisinhas? Mostra aqui, mostra aqui. Eu trouxe aqui algumas coisinhas assim. Coisa assim, galera. Alguns documentos que eu imprimi antes de vir para cá. Porque a gente tem que falar as coisas com fundamento, né? Então, essa lei é a lei... Para onde eu mostro? Para lá? Pode puxar aqui que a câmera pega aqui. Para esse lado, sim. Para esse lado. Assim? Não, sim. É o contrário. Isso, isso. Olha lá na tela. Olha lá. Isso. Essa aqui é a lei 9.882. E o que que diz a lei 9.882? Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental, inciso 1, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. É fácil de entender, né, Vila? O Vila era fazendo uma cara bem séria. O Vila agora vai explicar para a gente. Por favor. O Vila. O que diz aí é que é uma questão aí que tem que ver, porque tem essa questão toda aí desse negócio aí. Perfeito, perfeito. É a parada do rolê, entendeu? Perfeito. O Vila era assim, vidrado, né? Está entendendo tudo, né? Vamos explicar. Fazer cara de quem está entendendo. Então, ele parte do princípio que há uma controvérsia constitucional, ou seja, que existe um impasse na interpretação da lei, porém com fundamento, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei. Ora, a lei do aborto, a lei que criminaliza o aborto e não pune o aborto em dois casos, que são estupro e risco de vida materna para mãe, ela existe desde 1940. Nunca houve, na história constitucional do Brasil, nenhum tipo de controvérsia sobre a interpretação dessa lei. Aborto é aborto. Aborto sempre foi considerado crime. Risco à vida da mãe. Nesses dois casos, ele não é punido, mas sempre foi considerado um crime. Isso desde 1940? 1940. A Constituição de 88 assume o Código Penal de 1940. Ah, tá. E, inúmeras vezes, foi apresentado ao Parlamento, à Câmara dos Deputados, projetos de lei que visavam justamente a legalização do aborto. Ou seja, é manifesto que não há controvérsia, porque se houvesse uma controvérsia, não haveria projetos de lei tentando legalizar o aborto. Ah, tá. E agora sim, deu para entender. Então, não existe controvérsia. Não há controvérsia constitucional. Então, esta ADPF é, em si mesma, anticonstitucional. É só o que eu posso dizer. Porque não existe a controvérsia. Essa controvérsia foi cavada. Ela foi forçada através deste habeas corpus. Aqui. O habeas corpus. Vamos ver se esse... Exatamente. 124.306. Agora, este habeas corpus teve como o voto de Minerva, aquele que decidiu a questão, o voto do ministro Barroso. Foi ele que deu o voto. Quando a gente lê o voto do ministro Barroso e a síntese que aqui aparece, a gente fica um pouco assombrado se a gente sabe de quem este habeas corpus está falando. Veja bem, Vilela. Em 2013, 10 pessoas foram presas numa clínica de aborto. A clínica era administrada por uma enfermeira que agenciava abortos e dava os primeiros atendimentos, recebia o dinheiro, repassava o dinheiro para a equipe. Um médico que fazia esses abortos clandestinos já respondia a processos justamente pelo mesmo motivo, por aborto. Quatro processos, pelo menos. E em 2014, eles tiveram a prisão decretada e foram foragidos. Durante o tempo em que eles estavam foragidos, a enfermeira responsável pela clínica de aborto abriu outra clínica de aborto já foragida em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Com outro nome? Ela abriu. É porque não tem nome, porque é fechado, é clandestino. E contratou um falso médico, falso médico, que era quem fazia os abortos. Bom, o que acontece? É que ali, em 2014, uma mulher chamada Jandira Madalena dos Santos descobriu que estava grávida. Essa mulher aqui que está na foto, vou colocar aqui o rosto dela. Também pode achar no Google de uma maneira fácil, né? E o que aconteceu? Ela era casada, mãe de dois filhos, mas grávida de quatro meses, ela quis realizar um aborto, procurou a clínica, pagou 4.500 reais pelo procedimento, só que durante o aborto houve um erro médico. Do falso médico? Do falso médico. E o que acontece? Ela não resistiu ao procedimento. Um pouco antes de morrer, ela mesma mandou uma mensagem de texto para o marido, dizendo Amor, mandaram desligar o telefone, estou em pânico, orem por mim. Foram as últimas palavras dela. Ela desapareceu, isso era agosto de 2014, e o que aconteceu? Os donos da clínica não procuraram socorro para a Jandira. Para simularem um assassinato, eles deram um tiro na cabeça dela. Caramba. Depois, para apagar as digitais, eles mutilaram os membros inferiores e superiores dela. Para evitar que o corpo fosse identificado, eles arrancaram a arcada dentária da Jandira. Depois, eles incendiaram o corpo e levaram o corpo de carro até um sítio em Guaratiba, no oeste do Rio de Janeiro. Atearam fogo no carro e abandonaram o cadáver ali. O cadáver foi encontrado, pelos exames de DNA descobriram que era a Jandira. E essa enfermeira, que era chefe da clínica, ficou foragida, mudou dentro de 15 dias para 5 casas diferentes, para poder escapar. Foi presa em Angra dos Reis e poderia ser condenada a muitos anos de prisão. O que acontece? A prisão foi decretada, eles foram presos em flagrante. A situação toda é macabra, é simplesmente macabra. Qual foi o voto dado aqui para esse habeas corpus? O habeas corpus foi sendo sujeito de repetidas recursos, chegou ao Supremo Tribunal Federal e, onde está, está aqui. E o voto decisivo do Barroso. O habeas corpus não é cabível na hipótese. Todavia, é o caso de concessão da ordem de ofício para o fim de desconstituir a prisão preventiva com base em duas ordens de fundamentos. Em primeiro lugar, não estão presentes os requisitos que legitimam a prisão cautelar. A saber, risco para a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Os acusados são primários e têm bons antecedentes. Meu Deus. Têm trabalho, residência fixa, têm comparecido aos atos de instrução e cumprirão pena em regime aberto na hipótese de condenação. Cara, que absurdo. Em segundo lugar, é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos próprios artigos 124 e 126 do Código Penal, que tipificam o crime de aborto, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetiva no primeiro trimestre. Apresenta isso como uma necessidade. É necessário... É preciso resolver isso para que não aconteça, talvez... É preciso descriminalizar... Para poder não acontecer o que aconteceu com a jandilha. Isso. A criminalização, nessa hipótese, viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade. A criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais. Os direitos sexuais reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada. Por quê? Simplesmente porque o voto está dizendo isso, a síntese, a emenda. A autonomia da mulher, que deve conservar o direito de fazer suas escolhas existenciais. Bom, mas a escolha não é sobre a existência dela, no caso. É matar o filho. É sobre a existência do filho. A integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre no seu corpo e no seu psiquismo os efeitos da gravidez. Quer dizer, você compara os sofrimentos físicos e psíquicos que possam haver numa gravidez com a morte, a supressão da vida do embrião. E a igualdade da mulher, já que os homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher nessa matéria. Equiparação plena de gênero. Então, quer dizer, só pelo fato de os homens não engravidarem, logo... Tem que equiparar, né? Ela tem direito de não engravidar também por causa do homem. 5. A tudo isto se acrescenta o impacto da criminalização sobre as mulheres pobres. É que o tratamento como crime dado pela lei penal brasileira impede que estas mulheres, que não têm acesso a médicos e clínicas privadas, recorram ao sistema público de saúde para se submeterem aos procedimentos cabíveis. Como consequência, multiplicam-se os casos de automutilações, leções graves e óbitos. É, quer dizer, você... Com esse argumento, você não diz que não é crime. Você diz, ó, então temos que facilitar o crime. É como se eu dissesse assim, utilizando uma comparação. As pessoas matam com faca. Isso é tão cruel, é tão ruim, é tão sujo. Por que não matam com uma injeção letal? Vamos dar recurso para que façam isto de uma maneira mais humana. No fundo é isso. 6. A tipificação penal viola também o princípio da proporcionalidade por motivos que se cumulam. Bom, fala de uma série de coisas. Anota-se por derradeiro que praticamente nenhum país democrático desenvolvido do mundo trata a interrupção da gestação durante o primeiro trimestre como crime. É verdade, houve um lobby internacional movido pelas fundações, se quiser a gente pode falar disso depois, que levou a maior parte dos estados modernos a descriminalizarem o aborto. Porém, não com o resultado que eles apregoam. Ou seja, que a descriminalização... Vai ter menos gente morrendo em clínica clandestina. Exatamente. Isso. Não isso. Mas o fato de que a descriminalização, nesses países, aumentou o número de abortos. Aumentou? Aumentou. Na maior parte desses países. Conclui. Definimento da ordem de ofício para afastar a prisão preventiva dos pacientes, estendendo-se a decisão aos correus. Então, toda essa quadrilha, solta. Solta. Cara, que absurdo. Isto aqui é a base sobre a qual eles cavaram o PSOL, apresentou a DPF 442 ao Supremo Tribunal Federal, a partir dessa brecha aqui aberta pelo Barroso. O Barroso tem um histórico de ter sido advogado de associações que militam pela descriminalização do aborto, etc. Portanto, aqui nós estamos diante de um absurdo. Quer dizer, não há controvérsia jurídica. A DPF jamais poderia ser. Esse aqui é um documento interessante, porque o deputado estadual Marcos Galberto, do Rio de Janeiro, Márcio. Márcio Galberto, do Rio de Janeiro, ele mandou ao presidente do Senado Federal, que é o senador Pacheco, um pedido para que ele interviesse, porque, digamos, o órgão da República que deveria exercer freio e contrapeso sobre o Supremo Tribunal Federal é o Senado. Então, de uma maneira bastante razoável, o deputado pede ao senador que explique aos ministros que não tem cabimento a essa argüição de descumprimento de preceito fundamental, já que não há controvérsia. é evidente que isso não vai acontecer. A impressão que eu tenho é essa, né? E a DPF vai ser pautada e votada. Que hoje ela está sendo pautada e vai ser votada pelo STF. Vai ser votada. Relatora? Relatora? Rosa Weber, né? Também tem um compromisso bastante declarado com a situação. Declarado com a situação. Mas aí não tem o caso aí que ela vai se aposentar e tal. Antes de se aposentar, ela quer... Deixar o troféu. Deixar essa situação votada, inclusive como relatora, né? Ela pede para ser relatora. Há a previsão de que talvez seja no dia 28, um dia antes dela se aposentar. Mas em todo caso, o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal será o ministro Barroso. Então não é que a situação... Seis por meia dúzia. É, desse ponto de vista. É, desse ponto de vista. Agora, padre, vamos lá. A partir do... Vamos falar... Você vai falar se o caminho não teria que ser através do Congresso e tal. Por lei seria pelo Congresso? Pelo Congresso. Quer dizer, aqui, uma vez que não há controvérsia constitucional fundada, então deveria-se fazer uma alteração legislativa. Então, apresentar na Câmara dos Deputados o pedido que se votasse uma lei, etc., pela descriminalização do aborto. Já houveram várias tentativas pelo Congresso? Já houve várias tentativas. Ah, é? Várias, várias tentativas. Ao longo desses últimos 30 anos, todo ano teve tentativas nesse sentido. Todo ano? Todo ano. Mais de uma vez. As tentativas são inúmeras. Algumas delas não chegam a prosperar já na raiz. Naquela época que o senhor fez aquele discurso memorável lá no STF, é isso não? Na STF. Era por conta de mais uma tentativa naquela época? Era essa a DPF. Era essa mesmo? Era um seminário sobre essa DPF. E o que acontece? Foi interessante, porque eu me lembro que naquele mesmo dia, o senador Magno Malta, o então senador... Ele não é mais senador, né? Não sei. O senador Magno Malta, ele foi ao Supremo Tribunal Federal e falou, olha, essa é uma questão legislativa. O Supremo Tribunal Federal deveria se omitir na questão, rejeitar esse assunto como não de sua competência. E a ministra Rosa Weber pediu que trouxessem a Constituição Federal à mesa, e ela abriu a Constituição Federal mostrando que as DPFs são processadas no Supremo Tribunal Federal. É verdade. Faltou ao senador Magno Malta, naquela ocasião, a consciência de que há uma lei que rege as DPFs. E essa lei que rege as DPFs diz que elas só têm sentido, só podem ser processadas... Se houver controvérsia. Se houver controvérsia, é fundamentada. Não é qualquer controvérsia. Uma controvérsia é fundamentada. Um habeas corpus, via de regra, vale apenas para um caso. Para aquele caso. E a ampliação, por via analógica, daquele caso, para uma interpretação constitucional, é outro abuso. O padrão, estamos vendo aí uma certa movimentação. A bancada católica, a bancada evangélica, pelo que a gente está vendo aqui, a própria Câmara dos Deputados é contra isso. Então, já tentou, não passou, tentou de novo, não passou e tal. Então, tem muita gente fazendo abaixo-assinado, gravando vídeo, fazendo pressão nas redes sociais, aquela coisa toda. Mas existe alguma possibilidade de freio? Tem alguém que pode frear isso? Os deputados, os senadores, o povo? Existe alguma possibilidade? Ou é um grito meio que não tem para onde ir, realmente? Quer dizer, no papel existe. Em que sentido? O freio do STF é o Senado Federal. Certo. Agora, de fato, não existe. Porque os avanços dos judiciários sobre os demais poderes, nos últimos anos, foram bastante grandes. Nós tivemos, por exemplo, a atitude de simplesmente se ignorar alguns direitos constitucionais fundamentais. O direito à livre opinião, a liberdade de expressão, direito ao foro natural, ao juiz natural. Quer dizer, o processo não pode começar na Suprema Corte. Ele tem que começar, ele tem que percorrer as instâncias. O fato de que tenha sido cumulativo, por exemplo, que a parte agredida, a parte que inquire, que investiga, a parte que processa, que julga, a mesma pessoa. Quer dizer, esse tipo de coisa é absurda. Imunidade parlamentar invadida completamente. Então, a gente convive com isso achando que isso é normal. Mas isso não é normal. Nenhuma democracia do mundo é normal. Isso é uma desordem de coisas. E nós não estamos em um Estado que se possa dizer que esteja sendo regido pela Constituição Federal realmente. Você acredita que não? Não, porque é abuso de poder. Flagrante abuso de poder. E quem deveria exercer o freio e o contrapeso não faz porque está amarrado. Que é o Senado. Que é o Senado. O que faz? Então, não tem o que fazer. Vai acontecer. A não ser que os ministros, entre eles, decidam votar contra a DPF. Mas pelo que está caminhando... Teoricamente é possível. Teoricamente é possível. Tem alguns ministros que possivelmente seriam contra. Mas eu não sei se serão de fato. Do ponto de vista racional... Estamos aqui diante de um padre. Mas eu queria trazer um pouco do ponto de vista racional. Como analisar que um embrião tem vida? E que eu estou matando uma pessoa matando um embrião? Porque eu já ouvi em algumas entrevistas... Tem várias discussões. Quando é que tem a vida? Quando é que tem a vida. Essa é a grande discussão. E eu já vi a mesma coisa de você matar um molusco. É só um tumor. É um tumor que está ali e tal. Que você retira antes que ele ganhe vida e tal. Do ponto de vista racional, a gente esquecendo... Não esquecendo, mas não trazendo um pouco do ponto de vista teológico e tal. Como igreja? Como afirmar que matando um embrião ou tirando um embrião, independente e tal. Eu estou criminalmente matando uma vida? É. A questão é um pouco mais espinhosa. Mas respondendo por partes. Do ponto de vista da vida. Bom, é evidente que o embrião é um ente, digamos, não independente, mas diferente da mãe. Ele tem uma identidade genética que será inalteradamente a mesma até o fim da sua vida. Ele tem certa autonomia e, de certo modo, quando o embrião se nida... Mas desde o momento da concepção, ele dá comandos, por assim dizer, ao corpo da mulher. É ele que organiza o corpo da mulher em função da sua sobrevivência. Então, vejam, o que é a placenta? Essa casinha em que o embrião, aliás, o zigoto, ele cai, ele fica ali. Ele se nida e permanece, cresce ali dentro. Quando a mulher não engravida, ela expulsa a placenta. É a menstruação. Então, ou seja, quem faz a mulher não menstruar, no caso de uma concepção, é o concepto. Então, depois, que é um ente vivo, isso ninguém pode negar, porque é evidente. Ele não está morto, está vivo. Que ele tem uma identidade diferente, também ninguém pode negar, porque isso é manifesto, é fato, é claro. Mas, o que as pessoas dizem, o que esses defensores aí dizem? Ele diz o seguinte, que o embrião não pode ser considerado pessoa. Inclusive, no texto da DPF, parte-se do princípio que pessoa é apenas alguém que já é nascido. Eles falam lá. Está aqui na DPF. Pessoa é apenas um indivíduo da espécie humana nascida. Tipo, de nove meses... É, mas vejam, o que é um absurdo, porque, pensem, quer dizer, o que é ser pessoa? Isso é uma discussão filosófica. E o próprio conceito de pessoa, ele foi gerado no contexto do cristianismo. Hoje, todo mundo abusa desse conceito, mas ele é um conceito, digamos assim, geneticamente cristão. Aquele indivíduo vivo que está no útero da mãe, ainda que dependente, em uma situação de dependência total, de que espécie que ele é? Ele é um rato? Não. É um morcego? É uma tartaruga? Não. Ele é humano. É da espécie humana. Então, eu estou querendo dizer que existem indivíduos da espécie humana que não têm a dignidade de pessoa, simplesmente porque não nasceram. O que é nascer? É simplesmente sair do útero? Então, quer dizer que a saída do útero é o que faz com que alguém se torne algo que ela não era? Ainda sendo indivíduo da espécie humana? Percebem que isso não tem lógica nenhuma? Não tem lógica. Inclusive, essa DPF pretende descriminalizar o aborto até o terceiro mês da gestação, mas, com esses princípios, está plantando, digamos, os pressupostos para que o aborto venha a ser legalizado até o nono mês. Porque se eu só me torno pessoa quando eu nasço, então, até um instante do nascimento, eu sou apenas parte do corpo da mãe. Guto, e aí? O que você acha? Quando começa a vida? Olha, eu já ouvi muita coisa, né? Eu perguntei também ao padre, porque, claro... Tem aborto espontâneo também, que a gente sabe, né? Isso e tal. Mas, ainda voltando, ainda nessa situação, então, é possível afirmar que a mulher está grávida com uma semana, vamos supor, sete dias de grávida. Ali tem um embrião, ali aquela coisa toda e tal. Então, significa dizer que se houver um aborto... Porque as pessoas colocam muito no termômetro, né? Mas ele nem sente. Tipo assim, ele nem sente. O embrião não sente nada e tudo. Então, a base de pensar assim, ele vai sair como um ovinho, alguma coisa assim, ele não vai nem sentir e tal. Mas, aonde está? Ele não sentir ou interromper uma vida, ou os dois, ou tal, nesse sentido. Gente, a gente tem que ter, em concreto, o que é o aborto. O que é o... Não é uma coisa, né? Não é uma coisa abstrata. Quais são os métodos de aborto que existem? Vamos lá. Você suciona o embrião em pedaços, vai puxando, vai despedaçando ele. Ou você o esquarteja dentro do útero da mãe e depois recolhe o material e joga fora, vira lixo hospitalar. Ou você faz um envenenamento por uma injeção salina, que queima, destrói, necrosa o feto e depois ele é tirado. Ou você tira o feto por uma cirurgia e mata fora do útero da mãe. Caramba. Nossa. É isso. Então, quer dizer, a pessoa dizer que... E no caso dos primeiros dias, pode acontecer ainda o aborto chamado medicamentoso. Em que a mulher toma uma bomba hormonal, uma verdadeira bomba, uma explosão hormonal, que faz mal para ela, inclusive, para poder expulsar o feto de dentro do útero. E algumas vezes nem isso é bem sucedido. Então, vejam, é disso que nós estamos falando. Nós não podemos falar da coisa apenas em termos abstratos, né? No Brasil, atualmente, em termos de números, o senhor tem alguma informação, clandestinos e tal? Se fala sobre números de aborto no Brasil? Fala-se. Há toda uma discussão sobre os números do aborto. Por quê? As associações que são favoráveis à descriminalização do aborto falam de abortos em números estrambólicos, né? Já ouvi um milhão e quinhentos mil abortos por ano. Em Brasil? É. Certo. Mas esse número não é minimamente racional. Porque se fosse assim, um milhão e quinhentos mil abortos por ano, considerando o número de nascimentos que nós temos de crianças no Brasil, nós, quer dizer, nós estaríamos falando de aborto o tempo todo, teria mulher abortando a todo momento. Esse número não é real. Já falaram de um milhão. No Supremo Tribunal Federal, em 2017, alguém falou de quinhentos mil. Mas o número que parece ser o mais razoável é algo como cem mil abortos. Por quê? Ano. Ano. Por quê? Inclusive podem estar em diminuição. Por quê? Porque os médicos que fazem curetagem dizem que um quarto, no máximo, dos abortos provocados são os que chegam para a curetagem. O que é curetagem? Curetagem é quando o feto morre, você tem que retirá-lo, etc. Tirar tanto o feto quanto os demais resíduos de dentro da mulher. E o que acontece? Nós temos no Brasil cerca de 200 mil curetagens ano, segundo o DataSus. Ah, então junta um dado com outro para ter... E aí, se nós temos 200 mil e um quarto são de abortos provocados, as associações que fizeram pesquisas mais sérias sobre aborto dizem que das mulheres que fazem um aborto voluntário, apenas metade fazem curetagem. Então basta você pegar 50 mil, multiplicar por 2, tem em torno de 100 mil. Agora, esse número, ele é inflacionado. A líder, praticamente fundadora das Católicas pelo Direito de Decidir, a Frances Kissling, ela disse, em uma ocasião, que para ter o número de abortos, a pessoa deveria pegar o número total de curetagens e multiplicar por 6. Então aí, sim, se você tem 200 mil curetagens no Brasil, você chegaria... 1 milhão e 200. 1 milhão e 200, e aí o pessoal arredonda para 1 milhão e meio. Agora, por que você tem que multiplicar por 6? Então é um número arbitrário. Então dá a impressão que há uma verdadeira falsificação nesses números. Eles são bastante inflacionados. Possivelmente seja menos que 100 mil. E o número esteja em queda, sobretudo porque as pesquisas de opinião no Brasil revelam que a opinião dos brasileiros acerca da descriminalização do aborto é cada vez mais desfavorável. Então saiu uma pesquisa no Datafolha que 92% dos brasileiros são contrários à aprovação do aborto até o fim da gestação. 92%. Dos brasileiros em geral. Dos brasileiros em geral. Então é um número, eu não diria bastante expressivo, mas esmagador. O que pode indicar que juntamente com os modernos meios de contracepção que as pessoas aí usam, inclusive no sexo livre e coisas do tipo, isso possa resultar em menos gravidez, menos abortos. Isso realmente pode estar em diminuição. E as pessoas que estão assistindo isso agora, que são contra e que querem fazer alguma coisa, existe algum tipo de abaixo-assinado, existe alguma coisa correndo na esfera popular ou na esfera católica em relação a isso? E outra pergunta é em relação ao Papa. Se em algum momento este Papa atual falou sobre o aborto. Ele falou sobre o aborto, inclusive com palavras bem fortes. De vez em quando, ele não gosta de falar desses temas, porque ele diz assim, a igreja tem que ter uma agenda positiva, não uma agenda negativa. Então, no modo de concepção dele, falar muito sobre esse assunto pode ser passar uma imagem de que nós só falamos de coisa ruim. Mas, por exemplo, ele chamou o aborto de nazismo com luvas brancas. Caramba. Será que tem palavras mais fortes do que essa? O Papa falou do aborto em termos muito ruins, o Papa Francisco. E até sobre ideologia de gênero. Ele também disse que a ideologia de gênero é diabólica. Ele falou isso. E eu vi a reação da Judith Butler sobre esse assunto. Ela mesmo falou para a Folha de São Paulo que ela ficou admirada que o Papa tivesse dito que a ideologia de gênero é diabólica. Então, essa coisa de que o Papa Francisco é... É, então, tem uma ideia de progressista. Inclusive, já até falei que falaram aqui que ele tem ideia de atualizar a Bíblia. Não sei se isso é verdade. Não. Isso é mentira pura. É mesmo? Fake news. É mesmo? Total. Saiu, né? Um videozinho de YouTube falando que o Papa quer mudar a Bíblia. Não. Imagina, isso é absurdo. E em relação às pessoas, aos cristãos, católicos, evangélicos ou não, que discordam do que se encaminha. O que pode fazer? Se manifestar. Redes sociais. Redes sociais. Eu acho que escrever aos senadores do seu Estado pode ser uma coisa importante. Escrever ao senador Pacheco. Mas, nós estamos... O Brasil está numa situação de tal absolutismo judiciário que... Imagina, 92% é contra, mas pode fazer o quê? Nada. É. É quase que uma... O povo não é consultado. O termo que já ouvi sobre... Vivemos praticamente numa ditadura social no Brasil. Isso seria um exagero, na opinião do senhor? Eu acho que não. Eu acho que... Nós podemos falar de uma... Eu prefiro a palavra absolutismo. É. Ditadura talvez seja pensado, mas... Estamos numa fase difícil de entender. É. No mínimo. No mínimo. Em que há um avanço, um abuso expressivo do poder para além daquilo que a Constituição prevê. Isso é muito sério. Nós estamos numa ordem. As coisas não estão, assim, equilibradas, né? Agora, o que eu acho é que nós precisaríamos expressar isso de um jeito mais claro. As fundações internacionais exercem uma força de fora para dentro no sentido de que se aprove mesmo o aborto no Brasil. Isso, inclusive, é uma tendência da América Latina ou não? É uma tendência, mas quem é que criou essa tendência? Exato. Porque ela não é espontânea. Exato. Como que ela está... Não é uma tendência que o povo... Não. Não é do povo. Não tem nada a ver com o povo isso. Isso vem de cima para baixo. Eu acho engraçado que a esquerda acha que o tema do aborto não tem importância, que isso daí é uma coisa moral, uma coisa religiosa apenas, e que isso não é um problema político. E a mesma esquerda ataca muito o imperialismo. Isso aqui é imperialismo. Como diz o Papa Francisco, é uma colonização ideológica. Então, vejam. Em 2018, se não me engano, 18, 19, a fundação do George Soros, chamada Open Foundation, recebeu do George Soros algo como 20 bilhões de dólares para acelerar os processos de avanço da agenda progressista na América Latina. Por quê? A América Latina, graças à força da Igreja Católica, sempre se conservou bastante coesa em temas relacionados à vida e família. Então, o que acontece? O primeiro país, os três grandes focos são a Argentina, Brasil e México. Sim. Então, o primeiro país que caiu foi a Argentina. Naquela votação esquisitíssima, em que as fundações injetaram milhões de dólares em Buenos Aires para mover mesmo o voto, pressionar de todos os modos para que a Câmara dos Deputados aprovasse o aborto na Argentina. Foi tão estranho que até deputados que sempre foram pró-vida receberam ligações durante a votação e votaram a favor do aborto. Isso foi na Argentina. No México, depois das eleições que elegeram Biden, a vice-presidente, que é a Kamala Harris, foi ao México, passou pelo México inteiro, e, a partir daí, começou a haver aprovação do aborto em diversos estados. E, de uma maneira violenta, houve grupos feministas que até tomaram casas legislativas, ficaram acampadas lá dentro, coisas desse tipo. Mas a Suprema Corte acaba de descriminalizar o aborto em todo o México. E agora o Brasil. Sobrou nós, então. É, sobrou o Brasil. Desses pontos principais para... Dos três. Dos três. É, os outros países também. A Colômbia... É uma daqueles mais visados. Ah, o Brasil. Agora, vejam. Isso não é uma coisa qualquer. O que eu falava antes, de que você considerar um indivíduo da espécie humana como não pessoa, é uma nova antropologia. Isso é uma nova antropologia. Em que você tem humanos, não pessoa. Ele é o quê? Então, vejam. O conceito de pessoa passa a ser plausível de manipulação. Então, por exemplo, o que define pessoa? São as relações sociais? O que que define pessoa? É a capacidade autopoética? Quer dizer, a capacidade que alguém tem de se autodeterminar, de se autogerir? O que que define o que é pessoa? Porque se essa definição não for clara, imagine o que acontece com as legislações de proteção à vida. Se for que a pessoa é autossuficiente, o Paquito até hoje mora com a mãe, não é autossuficiente tem 22 anos. Então, já essa questão já não, 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 não é. Você contou uma mentira porque é uma expulsora de casa, né? Sério? Não, foi muito tempo. Ah, tá. Que susto. Eu achei que era agora. Não. Você tem que estar com ela aí. Tá bom, então. Mas tem outra questão que é o lance da meu corpo e minhas regras. A mulher tem o direito de decidir sobre o corpo. Vocês já devem ter escutado toda essa argumentação em cima disso. Por que a mulher não pode, por que o Estado ou por que a igreja ela tem que decidir sobre o meu corpo? Esse é o discurso de parte das mulheres. É porque o feto não é o teu corpo. Não, peraí, eu não sou... Não, não, não. Não, mas ele diz que eu não estou grávido. É, eu sou só advogado. Eu não sou uma mulher, eu não estou grávido, só pra deixar claro isso. Tá, mas não é o corpo dela. O feto não é o teu corpo, o argumento é todo falacioso. Meu corpo, minha regras. parte, o princípio é errado, a premissa é errada, é isso? É, claro. Não é seu corpo. É aquele indivíduo da espécie humana, que é vulnerável. Será que existe alguém mais vulnerável que o feto? É vulnerabilíssimo. E por que o Estado não deve proteger uma vítima que não pode gritar, que não pode ser defendida? Então, a questão é muito simples. E ainda parte da questão do ah, mas eu fui violentada, que é algo terrível. É, terrível. Terrível. Não é? Eu não escolhi engravidar. Então, nesse caso, é, tipo, a lei permite. Não, nesse caso, a lei permite, mas, claro, a igreja condena veemente e, mas, eu quero... Mas eu entendo. Eu entendo a mulher que... Eu quero trazer nesse sentido. Nesse caso, não é meu corpo minhas regras. Tipo, meu corpo foi usado, violentado, eu não tive culpa e aconteceu. Então, e nesse caso, como considerar racional, de uma forma racional, que aquela vida tem que ser preservada? sabe qual que é a grande hipocrisia desse argumento? É que as mesmas pessoas que dizem isso são as pessoas que dizem que a mulher não precisa apresentar um boletim de ocorrência para recorrer ao aborto em caso de estupro. e assim deixa um estuprador livre para praticar mais estupros. Vejam, o estupro no Brasil, desde 2018, se não me engano, é de ação pública incondicional. O que significa isso? Que existem alguns crimes que nós somos obrigados a denunciar desde o momento que nós temos ciência disso. Toda pessoa. Então, se nós soubermos que alguém foi estuprado, nós temos que, à delegacia, denunciar o estuprador. Porém, a bancada feminista, os movimentos feministas querem que a mulher aborte sem precisar apresentar um boletim de ocorrência. Então, veja bem, por que invisibilizar o estuprador e invisibilizar o feto como se ele fosse um agressor, sendo que ele não é? Porque se a mulher é vítima do estupro, o feto vai ser vítima da morte. Então, você está cometendo um crime para consertar outro e não pune o agressor com pena justa. Ele fica livre. Você esconde ele. Isso é justiça? Aonde que isso pode ser justiça? Isso não tem nada de justiça. Isso é só apocrisia. Talvez em alguns casos a mulher não quer passar, ela já passou por uma humilhação, não quer passar por outra dieta, até a delegacia e ter que passar por todo aquele processo. Talvez tenha esse... Pois é, mas ela foi vítima de um crime e outras pessoas podem ser vítimas também. O que a gente faz? Ah, diz simplesmente que não? Não é assim. No Brasil, o estupro é de ação pública incondicionada, então deveria ser denunciado, coisa contra a qual as feministas tanto são contra justamente porque acham que a mulher tem que fazer o aborto sem apresentar nenhum atestado. Ou seja, as pessoas querem mesmo o aborto. Elas querem mesmo. Não é uma questão de ah, é porque não tem jeito. Não, não. Querem normalizar e transformar o aborto em uma coisa corriqueira. Padre, se tem algum dado de consequências que acabam se destacando nos países que já tem aprovação do aborto já há algum tempo? Dados ligados à saúde pública, dados ligados à saúde mental, à questão da família, o senhor tem alguma informação em relação a isso? Olha, em 2017, quando eu estive no Supremo Tribunal Federal, eu discuti sobre os números do aborto. É a parte mais extensa da minha fala. E ali eu faço uma regrinha de três para mostrar como todos os números apresentados são um absurdo. E ao mesmo tempo mostrar como nos países em que o aborto é aprovado, se fossem no Brasil, eles cometeriam tantas vezes mais. Então vejam, os dados são muito ruins dos países que aprovaram o aborto. Todos eles aumentaram, por exemplo, a Rússia, o número de abortos é imenso na Rússia. Depois da aprovação. Depois da aprovação. Desde quando que é aprovado? Eu não me lembro, não sei, esses dados eu teria que ter trazido. Estados Unidos foi em 73 a Roy vs. Wade o julgamento da Suprema Corte que descriminalizou o aborto para todo o território americano, mas essa decisão foi agora revertida pela Suprema Corte. Então, nos Estados Unidos isso agora acabou sendo uma decisão dos Estados. Agora, o que eu também não acho uma coisa... Eu não gosto de nada que vem pronto de cima para baixo. Por quê? Porque se você não faz um trabalho de conscientização sobre o valor da vida na sociedade, o que vai acontecer é que a Suprema Corte pode, digamos, dar uma freada nessa máquina, nesse grande abortório que se tornou a América, porém, a sociedade vai acabar de alguma maneira querendo aquilo, porque ela não foi adequadamente preparada. O Brasil é o contrário disso. O Brasil é o maior país para a vida do mundo. E acontece uma coisa, se o Brasil cair, o mundo vai entrar em uma nova antropologia. Vai ser uma virada de página, é uma mudança de época. O que vem depois disso é bastante enigmático para nós? Padre, a quem ou a que interessa toda essa movimentação? É, está acontecendo isso, tem um lobby. Isso, tipo assim, é porque realmente quer proteger a mulher? Eu já ouvi muita coisa, coisas aberrantes, coisa menos, coisas assim, por exemplo, porque tem uma indústria farmacêutica ou dos cosméticos que precisam de um certo, que só tem ali no feto, eu acho que alguma coisa no shampoo, no condicionador e em qualquer outras coisas da pele e tal, então eles precisam disso para poder fabricar aqueles produtos ou não, é porque existe um lobby muito maior, da nova ordem mundial, que tal, quanto mais fetos, isso, tá, não sei, mas a quem ou a que interessa tanto aborto? e que o aborto seja descriminalizado, tipo, eu queria que o senhor trouxesse aí de nível, tipo, no topo da pirâmide... Desde o satanás até a aborteza... Ah, caralho! eu não queria... É, tá, o senhor explicou bem o que eu... O senhor entendeu bem a minha pergunta. Tá bom, tá bom. Não, então, é o seguinte, sobre essa coisa de aborto e feminismo, isso é uma coisa bastante recente, isso, isso, é, começou de uma maneira mais intensa nos anos 80, 70, 80. Um testemunho sobre isso é o da Frances Kessling, ela tem um livro em entrevista em que ela conta a história dela, conta a vida dela. Ela, é, foi chamada pelo Conselho Populacional, Conselho Populacional uma espécie de organismo fundado pelo John Feller, é, pelo, pelo pessoal da Fundação Ford para impulsionar, é, a diminuição demográfica. Então, eles começaram com técnicas empresariais, e foram empresariais, eu quero dizer, industriais, então clínicas de aborto, fábricas de anticoncepcionais, de DIOS, é, clínicas de esterilização, essas coisas, né, mas eles perceberam que não estavam conseguindo o resultado que eles queriam. de fato, na década de 60, o Conselho Populacional foi fundado em 53. Na década de 60, todo mundo tinha muito filho ainda, no mundo todo. Então, eles, no final da década de 60, ali pelo ano de 68, um dos membros do Conselho Populacional, que é o famoso sociólogo americano Kingsley Davis, escreveu um artigo para a revista Science, é, chamado Política Populacional, os programas atuais terão sucesso, e ali, ele, propõe uma mudança de paradigma, ele diz, olha, nós temos que, que deixar, é, essa via industrial, essa mentalidade industrial, e começar a adotar, é, estratégias da ciência comportamental, ele era um sociólogo renomado, só que ninguém entendeu o que ele disse na época, uma aluna dele chamada Adrienne Jermaine, ela, ela sim, ela foi, ela entendeu e ela convenceu o, o, o John Rockefeller, né, de que era necessário mudar a perspectiva, porque os países, é, a própria, o Zaid, que é, que é um, que é um, é um órgão do governo americano para o desenvolvimento dos outros países, né, o desenvolvimento internacional, é, favorecia o aborto no mundo inteiro, e isso começou a pegar muito mal para os Estados Unidos, e começou a pegar mal para essas fundações, ora, então eles começaram a investir, é, no feminismo, há um relato da Frances Kisling, em que ela diz que, a do livro, que ela perguntou ao, a um, a um cara lá do Conselho Populacional, se houvesse um outro modo de, é, diminuir a população, se, é, eles, não, adotariam o feminismo, ou não apoiariam as mulheres, e ela responde que o cara desconversou, ela diz isso, ou seja, não tem nada de amor à mulher, aliás, porque a mulher que aborta, depois, sabe onde ela vai parar? Na igreja. Isso é verdade. Culpa? Destruída. Não consegue largar aquilo, aquilo atormenta a vida dela para sempre. Outro argumento que, que, que se tem, é que, se você não descriminaliza, você pune as mais pobres, porque as mais ricas têm dinheiro, vão para clínicas melhores, médicos melhores, e não morrem. E a mulher mais pobre, isso baseando no fato que elas vão fazer de qualquer jeito. Vão em clínicas, qualquer lugar, e acabam... Corre risco de vida. Corre risco de vida. Esse tipo de argumento é, é outro argumento que invisibiliza o feto. Parece que só existe a mulher. Aí o feto. Tá, ela corre risco de vida, mas ela está matando o feto. Então, a Frances Kisling disse isso, é, no, nesse mesmo livro, entrevista, que é necessário invisibilizar o feto, porque quando você fala de feto, quando você fala de bebê, é, todo mundo já se paralisa. Então, você tem que invisibilizar, você tem que jogar o foco todo na mulher, como se não existisse o bebê. E você utiliza palavras, substitutos, eufemismos, e assim você vai. Agora, de um zigoto para um embrião, para um feto e para um bebê, a diferença é de mero desenvolvimento, mas é o mesmo ente que está ali se desenvolvendo, ele tem a mesma identidade, e, mesmo essa divisão, ela tem algo de arbitrário, ela não é totalmente arbitrária, porque o desenvolvimento existe. Mas ele não é um desenvolvimento em descontinuidade, tipo, você deixa de ser uma coisa e passa a ser outra. Entendi. É um desenvolvimento orgânico. Contínuo. Contínuo. Porque essa é a definição de vida. Você sabe qual é a definição filosófica de vida? Não. Vida é um movimento imanente, teleológico e contínuo. O que significa isso? Não, vamos repetir. Vida é um movimento. Vida é movimento, porque quando eu paro de me mover, morri. Exato. Quer dizer, o meu corpo parou. Então, vida é um movimento. Só que é um movimento imanente, ou seja, ninguém está me movendo. Eu estou me movendo. Eu sou um automóvel, nesse sentido. Ok, isso. Então, movimento imanente, teleológico, por quê? Porque o zigoto vira feto. O feto vira embrião. Aliás, o zigoto vira embrião. O embrião vira feto. O feto vira bebê. O bebê vira criança. Criança vira adolescente. Então, é teleológico. Telos, em grego, é fim. Então, todos nós estamos caminhando para a morte, no fundo. Então, teleológico. E contínuo. Por quê? Porque quando para, morreu. Isso é vida. Isso é vida. Ora, você tem ali no feto uma vida que a mesma até ele cumprir, sei lá, 120 anos. Sim, mas só para voltar. A quem importa? Tipo, indústria, nova ordem. Já ouvi tanta coisa, né? Sim, sim. Os fetos são utilizados para isso? Eles precisam para isso? São explicações muito simplistas. É meio teoria da conspiração. Isso, isso. São explicações muito simplistas. O que nós temos é um conjunto de organizações que trabalham em função de desprimarizar a sociedade, ou seja, de tirar a sociedade dos seus fundamentos primários. Enfraquecer. É, quer dizer, a sociedade tem que estar baseada apenas nas leis de mercado. Legal. E o indivíduo tem que ser apenas uma força nessas leis de mercado, inclusive desprovido de identidade. Essa é, no fundo, a bandeira da ideologia de gênero, né? O que que ela é? Ela é a afirmação de que ninguém tem uma identidade estável. A identidade é fluida, é evanescente, ela não se mantém. Ora, esse tipo de mentalidade no começo do século tinha preocupações basicamente antibélicas. Depois da Primeira Guerra Mundial, sobretudo da Segunda Guerra Mundial, pensou-se em diminuir o número da população, então, uma preocupação demográfica, o alarme populacional já desde muito antes tinha sido dado, por exemplo, todo o movimento malthusiano, neomalthusiano, visava isso, a diminuição da população, porque o alarme demográfico apontava falsamente que não teria comida para todo mundo, que não teria bens para todo mundo e assim por diante. Sendo que isso é um absurdo, não é verdade, né? Ora, o que acontece? Através do controle demográfico, esses grupos perceberam que você consegue controlar o comportamento da sociedade, ou seja, uma sociedade que ela esteja menos enraizada na família, ela é uma sociedade mais volúvel, o indivíduo está menos protegido. Vocês vejam, as pessoas falam muito do que hoje aumentou muito o número de suicídios. há um estudo sobre o suicídio feito pelo Emily Durkheim em que ele mostra a relação direta que existe entre suicídio e a perda das estruturas elementares, das estruturas primárias da sociedade. ou seja, o indivíduo que não tem raízes familiares, ele mais facilmente pensa em dar cabo da sua própria vida, porque ele se sente com um átomo solto. Por isso que eu digo, aborto é uma nova antropologia, ideologia de gênero é uma nova antropologia, essa nova antropologia serve a quê? Serve as estruturas que querem fazer a onipotência do mercado acontecer, quer dizer, o último auge do metacapitalismo levado à sua expansão mais ditatorial. De modo que isso é de interesse de muitos grupos, sim. Não é à toa que as maiores fortunas estão por detrás das fundações que financiam o aborto no mundo. São de força de uma sociedade que não queira mais estar em família, mas que se construa a partir das estruturas secundárias, das empresas e assim por diante. Eu estava vendo aqui que o governo Lula retira Brasil de declaração internacional contra aborto, né? Exatamente. O Conselho de Genebra. O Conselho de Genebra, o presidente anterior havia assinado esse compromisso, mas assim, o governo Lula desde sempre teve comprometido com o aborto. Veja, em 2005, o Lula apresentou uma proposta de aborto, de lei de aborto à Câmara dos Deputados depois de uma semana ter prometido à CNBB que não faria isso. Na campanha parece que ele falou que era contra, não falou? Pois é, mas sempre é assim, né? Estou tentando achar aqui quando ele falou, mas se não me engano ele foi perguntado. Ele falou uma semana antes, uma semana, 15 dias antes com a CNBB que não iria apoiar, que era contra, que era um filho da igreja, que se sentia católico, etc. Ainda aí, há 15 dias, ele manda o projeto de lei que, felizmente, não foi deferido pela Câmara dos Deputados. Aqui, Lula se manifesta contra o aborto, isso em outubro de 2022. Se reuniu com o pastor dos evangelhos que divulgou uma carta direcionada à comunidade evangélica, nela ele se declarou pessoalmente contra o aborto. Pessoalmente. Pessoalmente. E relembrou feitos do seu governo. Eu não faria, se eu engravidar, eu não faço. Mas assim, é caso, isso, para mim o aborto é um caso de saúde pública, é um caso, não é uma coisa pessoal, eu jamais faria, sou contra, mas isso é jeito de se pronunciar sobre uma questão, de uma maneira muito ambivalente, ambígula. A mudança de governo meio que facilita isso que está acontecendo agora, ou o senhor acredita que já era uma coisa que já estava rodando, rodando e chegou lá? Mas é evidente que facilita. Veja, 2017 foi feito seminário sobre a DPF 442. Certo. Aí, 2018, tem a troca de governo. Já em 2017, era o governo Temer, e antes, desde 2016. Quando é que eles tiraram o tema da gaveta? Agora. É coincidência? Bom, o governo atual, o Ministério da Saúde apresentou uma espécie de guia, um documento, alguma coisa assim, dizendo sobre a importância de descriminalizar o aborto, etc. É uma posição oficial do governo, não é uma coisa esotérica, escondida. E a gente já falou em relação a essa discussão sobre quando se dá a vida, a discussão de como está tramitando tudo, que é bem... Em algumas semanas a gente pode ter esse resultado, né? É, você fala de dia 28, né? De 28 de setembro mesmo. Porque dia 28 é o dia da luta pela descriminalização do aborto no mundo, uma dessas datas feministas, assim, né? Entendi. Paquito, alguma dúvida do pessoal aí, para a gente continuar aqui? Ó, vamos lá. Tem uma dúvida aqui do... Tem uma do Beto e uma do professor Lobão. Vou ler primeiro do Lobão, que eu acho que eles já meio que responderam. que ele mandou aqui. Sobre o aborto e outros temas, queria saber se a melhor via de aprovação disso é pelo Congresso, STF ou plebiscito. Bom, plebiscito eles perderiam de lavada. Nunca houve um plebiscito em relação a isso? Nunca. Já houve propostas de plebiscito. Quem é contra o plebiscito são os apoiadores do aborto, né? Porque eles perderiam de lavada. perderiam. No Congresso Nacional também não. Eles sabem que não ganham no Congresso porque o Congresso... Não só porque o Congresso é um pouco mais conservador hoje do que no passado, mas porque o povo pressiona os deputados. Isso, se não me engano, o próprio ministro Fux falou uma vez. Ele disse, o Congresso tem medo do povo, mas nós não somos eleitos por ninguém. Então, uma vez que somos empoçados, já podemos fazer os avanços necessários. Ele disse isso uma vez, né? Se não me engano, foi o ministro Fux. Então, é isso. Então, apesar de que as vias naturais seriam até um plebiscito ou, no caso, uma votação no Congresso Nacional, eles vão fazer isso porque sabem que vão perder. Essa é a questão. Mas isso abre um precedente muito grande, né, padre? Passou isso daí, como já passaram tantas outras coisas, acabou, fica sem limite, né? E agora? É, o aborto é um termômetro porque, vejam, é um dos temas que mais une a sociedade brasileira. O brasileiro é contra o aborto. Então, se conseguem aprovar o aborto, conseguem qualquer coisa, meu filho. Tenha dúvida. Não é simplesmente o aborto em si, né? Não. Repito, isso é uma tragédia em níveis mundiais porque, veja, se o Brasil cai, a América Latina toda vai e o mundo entra em uma nova fase. É, é uma nova fase. aquilo que João Paulo II muito bem definiu como cultura da morte vai triunfar. Entendi. Ó, e aí tem duas aqui do Beto. É, a primeira, ele perguntou se existe algum meio eficaz para combater as mentiras contadas para o aborto. por exemplo, que a galera fala que as principais causas de mortes na gravidez, o aborto está lá no final, que quase não morre ninguém por causa de aborto, etc. E a outra pergunta tem a ver com essa ou você vai fazer depois? Outra vou fazer depois que é... Tá, é outra coisa. Tá bom. Não, a questão de morte por aborto, a gente tem pouquíssimas notícias disso. Na verdade, não aparecem notícias acerca desse assunto, né? Eu realmente não me lembro de nenhum caso de pessoa que tenha, tenha, nos últimos tempos, morrido por motivo de aborto. É mais fácil uma mulher morrer do coração no Brasil, morrer de um tiro, morrer por algum outro, alguma outra eventualidade, né? Mas essa causa mortes eu desconheço que tenha grande grande impacto. Pode-se considerar fácil quem passa pela cabeça de clandestinamente conseguir isso no Brasil atualmente, Pag? Não sei dizer se é fácil. Acho que não. Porque ninguém coloca numa plaquinha assim clínica clandestina de aborto, né? Essas coisas acontecem pelas vias mais subterrâneas, né? Então, enfim, pessoas que facilitam isso por outros caminhos. Mas também não acho uma coisa muito difícil, quer dizer, é acessível, né? O senhor falou uma coisa aqui que me chamou a atenção. E essas mulheres, quando cometem um aborto, elas vão na igreja. O senhor já atendeu muitas mulheres que chegaram a cometer um aborto? qual a consequência que o senhor percebeu na vida daquela mulher? E por que que o senhor fala? Ah, elas abortam e daqui a pouco o lugar que elas procuram é a igreja, porque ficam destruídas psicologicamente e tal. E alguma experiência prática do senhor já ter atendido? Olha, assim, atendi inúmeros casos. Inúmeros casos. Inúmeros casos de mulheres que abortaram. Todas, é uma coisa muito interessante, chega a mulher pra falar e fala assim, olha padre, cometi um aborto, mas assim, um pranto, você pensa que foi ontem, mas fazem, por exemplo, 20 anos. Caramba! Coisa desse tipo. Uma coisa terrível. A dor que elas sentem por ter destruído uma vida, uma vida de um filho delas, é muito grande. Coisa pela qual os movimentos que militam pelo aborto praticamente não pensam. Quer dizer, a mulher abortou, agora está resolvido o seu problema, vai em paz. Se for estuprada de novo, aborta de novo, está resolvido. Ou, se está traumatizada, não sei o que, toma um rivotril e está valendo. Se acalma. Se acalma. Depois, muitas delas com, por exemplo, sonham com o bebê. tem coisas desse tipo, pensamentos obsessivos. É difícil, não é fácil, é uma situação complicada. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, como eu atuo no Instagram, no YouTube, uma mulher me procurou no YouTube para falar de aborto. Nossa, mas eu fiquei assim, meses, conversando para tentá-la fazer, deixar esse assunto para trás. Já fez, acabou, esquece, confessou, foi perdoado, não tenha dúvida, tal, tal. Não conseguia largar aquele assunto, tinha que ficar perguntando, porque causa um trauma, um trauma emocional de difícil reconstrução. Hoje, me parece que agora é mais fácil, não é? Tipo, a mulher pode procurar um padre, o padre ali já pode, no caso de quem é católico, vai lá, e esse pecado pode ser absorvido pelo padre. Antes não poderia ser assim, basicamente, pelo bispo. É um pecado que era reservado ao bispo e que ele concedia aos padres, mas os bispos sempre concederam, sempre, quer dizer, pelo menos nas últimas décadas, sempre concediam aos padres a faculdade de absolver. Não tanto o pecado, mas o delito do aborto, porque além de ser um pecado, é um delito canônico, é um delito previsto no código da igreja. Então, como delito, ele tem, digamos, consequências canônicas também. Então, nesse sentido, sim. Nesse sentido, os padres... Nossa, mas me chamou muita atenção. Elas sonham com o bebê, em muitos casos que o senhor atende. Às vezes sonham com muitos bebês que vêm falar com elas. 20 anos depois, ainda não? Muitos casos, não. Muitos casos marcam. Quer alguma coisa que vai mudar a vida da mulher para sempre? Acho que ninguém tem dúvida. Vai tirar a marca, né? Só a perca natural... Só não, né? A perca natural... A perda natural já é muito dolorosa, não esquece mais nunca. A minha irmã teve aborto espontâneo, assim, já é pesado. Muitas mulheres... Porque ela estava perto do... Tinha 40 e poucos anos, então, assim, quando a mulher está mais velha, acontece muito o aborto espontâneo. Então, assim, já é uma coisa que marca mesmo, né? Então, imagina... E... As que procuram, procuram arrependidas, claro, né? Mas, talvez, será que seria possível alguma que não se arrepende ou simplesmente se passa a vida? Existem. A gente falou aqui meio por cima, mas existem números de... A partir do momento que descriminaliza, se aumenta ou diminui o número de abortos? Existe? Já existe tudo ou não? Existem dados dos dois sentidos. Existem países em que o número aumentou... Depois de descriminalizar, é? E existem países em que o número caiu. E qual é a explicação? Não tem? Eu não sei. Veja, essas coisas de números são muito complicadas. Quando eu estava falando do aborto no Uruguai, foi... Estava numa discussão séria no parlamento, falando sobre aborto, na época do Mujica ainda. Sim. E... E aí, é... Soltaram um número que no Uruguai tinha tido um aumento de 100% no número de abortos de um ano para o outro. Caramba! Tipo, de 2001 para 2000... De 2011 para 2012. É... No número de abortos, de mortes por... Ah, tá. De morte de mulher por aborto, né? Isso é um número absurdo. Nem a África, nem o país mais atrasado da Ásia, nem nos últimos... Tem um aumento de 100%. Sabe qual que é isso em números reais? Em 2001 tinha morrido uma mulher. Em 2012, duas. Ah, tá. Pare... É... Entendi. Então, a gente... Essas coisas a gente precisa... Porque, veja bem, um país do tamanho do Brasil... Pode contar mentira falando a verdade, né? E depois, assim, por exemplo... Você diz assim... O aborto no... No... Sei lá... É... Na... Na ilha de Malta. Depois da aprovação... Acho que em Malta não é... Não é... Não é legalizado o aborto. Mas digamos assim, que fosse legalizado. Subiu 2%. Bom, na ilha de Malta... A ilha de Malta é do tamanho de Cotia. É. Então... Não é parâmetro. Agora, se no Brasil sobe 2%, 10%, meu Deus... É um número absurdo. Exato. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso daí, porque as falácias, às vezes, são numéricas. Entendi. Paquito, outra pergunta você já fez ou não? Não, não fiz ainda. Mas é mais ou menos o que vocês estavam falando aí. A outra pergunta do Beto, ele perguntou se existe algum estudo mostrando os malefícios físicos e psicológicos na mulher deixados pelo aborto e quem ganharia com o aborto diante disso. Então, eu não conheço um estudo sistemático, mas é uma simples constatação empírica. A gente pode ter uma constatação real. Você fala com as mulheres que abortaram e boa parte delas relatam transtornos gerados a partir do evento traumático do aborto que as acompanharam para o resto de suas vidas. E isso qualquer padre, por exemplo, sabe. Qualquer pastor sabe. Porque é a realidade. Agora, um estudo sistemático eu desconheço. Pode ser que exista, mas eu não conheço. Nos lugares onde descriminalizou o aborto, eles colocaram essa linha onde? Quantas semanas? Como ficou isso? Tem de tudo. Tem vários? Tem de tudo. tem países que o aborto é descriminalizado até o nono mês. Até o nono mês? Até o fim da gravidez. Vai cortando o braço, vai puxando a perna. Não, quando é assim é parto e em seguida é... Ah, quando é o nono mês faz o parto? É, e mata. Ou se o aborto é... Porque existem esses eufemismos, né? Que eles dizem o seguinte é... Para não para não classificar como infanticídio mata-se o bebê já crescido dentro do útero da mãe para que se configure um aborto. Porque se fizesse o parto seria infanticídio. Então em alguns países existe isso. Exemplo? Se não me engano não, a Holanda é legalizado, Suécia, Dinamarca, países escandinavos. Agora disso que eu falei aqui agora não me lembro um exemplo prático, mas existe. Existe sim, eu já estudei isso daí. Certo. Fala, Paquito. Olha, mais uma pergunta que a galera fez aqui é em qual país o Brasil deveria se espelhar nessa questão aí? Ou se a legislação que a gente já tem aqui seria o ideal? mantém o que tem ou muda para alguma outra coisa? Olha, quando em 1940 foi feito o Código Penal e os os deputados que debateram o Código Penal conversaram sobre essa questão do aborto, eles criaram esses dois excludentes de punibilidade, quer dizer, estupro e risco e risco de vida muito forte, que hoje já não existe aquela configuração. Antigamente sim, porque parto era normal, então às vezes a mulher podia morrer no parto, então tinha que tomar uma decisão. Então, hoje em dia já não é bem assim mais. Mas quando eles tomaram essa decisão, eles disseram, eles debateram no sentido de dizer o seguinte, que a mulher que foi estuprada e a mulher que foi, que correu risco de vida e contra a vontade teve que abortar, elas já foram tão penalizadas pela situação que não tem sentido penalizá-las de novo. Mesmo que isso seja um crime. Então, é interessante o modo de raciocinar. quer dizer, a ação é criminosa, mas ela não é penalizada porque ela já está penalizada pela própria situação. Eu acho que é uma coisa bastante equilibrada. É claro que para nós católicos nem isso se justifica. Mesmo no caso de um estupro, mesmo no caso de uma gravidez hoje em dia, gravidez de risco a esse ponto é muito raro. Mas se existisse a mãe deveria defender a vida do seu filho. Como já aconteceu. Como já aconteceu. A santa Diana Beretta Mola. Diana Beretta Mola. É. Que inclusive um dos milagres de canonização dela foi do Brasil. Exatamente. Tem toda uma história. Ela dar a vida para o bebê nascer. Não é isso? Ela teve câncer. Isso. Ela podia ter eliminado o bebê para se tratar do câncer. Para fazer quimioterapia e tudo mais. Mas aí ela escolheu levar a gestação até o fim e só depois fazer o tratamento mas aí já era tarde demais e ela morreu. Agora, interessante que a Beata eu não sei se foi canonizada acho que é Santa Diana Beretta Mola Acho que é Santa já Santa Diana ou Beata Santa Em 98 quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil para a Jornada Mundial das Famílias uma das coisas mais impressionantes foi quando a filha deu o testemunho no Maracanã Maracanã lotado e ela dizia eu sou a filha da Beata Diana Beretta Mola queria ser abortada queria ser abortada tal tal coisa assim chocante Inclusive tem relatos de santos tipo assim ou pessoas muito famosas que a mãe iria abortar e tal eu não lembro de cabeça não sei se o senhor lembra tem vários agora também não me ocorre assim minha memória não é tão boa tem vários mas eu queria trazer aqui uma pergunta do ponto de vista do que leva ao aborto se o senhor podia trazer aí numa balança por exemplo eu vou cometer um aborto porque realmente eu não quero ter um filho eu não posso ter um filho agora a minha vida o que eu estou vivendo agora não permite número um número 2 a família como vai reagir por pressão da família eu vou e comento o aborto ou o cara que eu me relacionei está me impressionando e eu vou ter que abortar né nesses três pontos a pressão masculina seria talvez um ponto que apareça mais ou o senhor considera que seria um pouco de equilíbrio entre os três pontos o que a gente poderia trazer porque eu escuto muito essa questão da pressão do cara né o cara diz olha você não pode ter filho toma isso daqui eu pago vai tirar esse filho e tal isso parece que me ocorre que aparece com uma frequência maior não sei não isso existe sem dúvida mas hoje em dia eu acho que vem da própria da própria mulher mesmo há uma tal doutrinação nas moças né nas meninas já na escola etc sobre essa questão na escola sim fala-se do aborto do jeito do aborto essas coisas são ditas são ensinadas né talvez com 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 eufemismos como se fala por exemplo de educação sexual por aí passa muita coisa e que hoje em dia as próprias mulheres muitas vezes querem simplesmente querem mesmo hoje eu acho que mais seja eu já vi casos até de que o homem tentou impedir tentou fazer de tudo pra não acontecer é teve um vídeo aí que viralizou esses dias do cara na porta da clínica do aborto chorando né pra não tirar o filho e tal é vários casos assim você chegou a ver esse vídeo Paquito acho que foi semana passada eu ouvi a história mas eu não vi o vídeo não é realmente algo muito é muito forte eu sei que a gente vai falar de outros assuntos fiquem à vontade agora de a gente fechar esse assunto completar alguma coisa pra gente falar de outros assuntos também não eu acredito que é esperar agora como vai se dar me parece que a esperança não é muito grande né padre em relação a tentar travar isso daí mas e aí o que o senhor teria a falar eu tô cético mas não não desesperançoso no sentido assim eu acho que enquanto a gente nunca deve morrer antes do tiro né isso boa não tomou o tiro ainda se você não tomou o tiro se você cair antes é feio né então então não então se estão ali estão pra dar um tiro vamos ver se vão dar né enquanto não dão a gente vai vai fazendo o que pode fazer pode fazer padre quer finalizar esse assunto pra gente ir pra outro eu acho que é isso não tem muito mais o que dizer eu só acho que realmente é o momento da gente se posicionar dizer a nossa opinião sobre o assunto pressionar como pode pressionar como pode e pronto né mas me chamou muita atenção o senhor afirmar que seria uma nova tipo como se fosse uma nova era trocar o paradigma é tipo assim se o Brasil cair é muda a antropologia do mundo novamente uma nova antropologia isso é muito sério em que ser humano o conceito de pessoa já já totalmente se tornou arbitrário a gente entrou num estado de insegurança total mesmo no ocidente né e aí a gente vai pra outras questões que ainda vão dar muito pano pra manga que é manipulação genética clonagem muitas coisas que que a gente tá tendo avanços aí que que vão precisar de bastante discussão também né é agora fala-se muito do transumanismo também avanços mas ao mesmo tempo tem um limite ético para as coisas que nem sempre é respeitado essas questões vão vir à tona assim exato essa essa busca também né do homem expandir a mente expandir as capacidades do corpo se não tiver uma certa ética imoral aí a gente pode entrar naquela naquela busca de se tornar deuses né ou como deuses e aí sabe-se lá né aí vai pra pra eugenia pra a gente pode ir pra tudo né pra tentar manipular e criar uma raça superior é muito perigoso realmente tem uma discussão bem grande sobre isso mas vamos pra outros assuntos polêmicos que eu sei que o padre também ele 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 pode falar sobre isso né eu acho que outra coisa que tá se falando muito é a discriminação das drogas também né maconha principalmente que já aconteceu no Uruguai Estados Unidos tá 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 rolando isso qual é a posição da igreja qual a tua posição que a gente pode falar sobre a posição da igreja tá no catecismo o catecismo afirma claramente que essa narcotização né o uso e o compartilhamento disso é pecado né fala-se do uso medicinal aí é um outro assunto porque isso é o terreno médico os médicos dosam eles sabem que isso não é essa questão não é essa questão agora a digamos assim a liberação da da maconha por exemplo é pro Brasil seria bastante trágica porque ela acaba sendo a porta de entrada para outras drogas causa uma dependência muito forte quer dizer a pessoa fica dependente mesmo é depois altera o estado de consciência da pessoa né e e isso é pode ter pode trazer consequências pra 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 ordem pública né você tem o bafômetro mas o bafômetro é de álcool você não tem o maconhômetro ah bom criar com certeza né o paquito se criar em um maconhômetro vai ter que voltar de uber fazer o papel do advogado já foi uma vez o 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 paquito todo mundo já vai entendendo mas por exemplo o álcool no caso né eu não tô aqui defendendo mas trazendo aqui uma questão sempre tem essa comparação o álcool também é dependente é causa dependência é também altera e os efeitos são muito mais altera o o a questão do do consciente da pessoa e é permitido então violência domiciliar doméstica então nesse caso não se aplicaria na mesma na mesma defendendo que não a questão da maconha não se aplicaria a mesma coisa não porque o álcool embora por exemplo eu sou abstênio eu não bebo álcool por por princípio por princípio etc mas você pode dosar quando você fuma um baseado você sente o barato no ato isso é o que o pessoal me fala eu nunca usei mas o pessoal que já usou me diz isso ou seja ele provoca uma alteração instantânea no comportamento uma lentificação nos processos etc então não dá pra aplicar a mesmíssima regra o álcool é uma droga sem dúvida nenhuma e eu vejo isso hoje em dia Vilela com bastante preocupação porque a gourmetização do álcool no Brasil é um fenômeno recente no sentido no sentido de que você encontra bebidas alcoólicas de de teor muito alto muito facilmente de maneira indiscriminada eu acho que nós estamos em uma fase ruim em relação ao consumo de álcool no Brasil acho que as pessoas deveriam ter mais juízo agora o álcool também ele não te libera para outras drogas a pessoa toma álcool agora a maconha não é assim ela vai puxando você vai entrando numa numa rota seria entrando no universo do proibido talvez mas você quer experimentar outras drogas você sente aquilo e você cai na mão de alguém e você vai fazer de tudo e começa aquilo destrói a vida de uma pessoa Paquito tem alguma outra pergunta fora do tema do aborto ou pessoal é então tem uma dúvida sua vamos ser sinceros vamos abrir o jogo aqui vamos abrir o jogo tem duas dúvidas você pode jogar o nome de outra pessoa aí falando que não é você há um amigo meu me perguntou Paquito ou o tal de João Baroni perguntou tem duas dúvidas desse tal de João Baroni que eu conheço uma tem a ver com aborto e a segunda tem a ver com a negação das drogas qual você prefere o aborto já foi é uma coisa que não abrangeu é é que não é exatamente sobre aborto mas eu queria saber a opinião de você sobre métodos contraceptivos seja eles permanentes ou não então laqueadura a igreja a produção da igreja isso seja por exemplo laqueadura que é permanente apesar de atualmente ser reversível e outros métodos mais comuns como pila dio afins bom do ponto de vista moral a igreja ensina que a contracepção é pecado ah é é mas isso no contexto do matrimônio quer dizer entre marido e mulher não deveria haver a um recurso que tornasse o ato infecundo voluntariamente mas mas aí é aquela penca de filho né não não existe a continência periódica tá começando agora um novo podcast é agora 15 filhos então tem gente que não tem televisão né conheço gente que tem 12 12 filhos é por escolha porque quer mas a continência periódica que é restringir as relações tabelinha a famosa tabelinha ou billings a tabelinha é um jeito que funciona para muitas mulheres que são regulares mas para as mulheres irregulares não funciona e aí existe o método billings que é a a observação do fluxo vaginal né porque a concepção ela não acontece de maneira de qualquer maneira não é tão fácil assim ficar grávida né a mulher ela tem um fluxo e esse fluxo funciona de tal modo que quando ela ovula há uma secreção geralmente ela ovula de um ovário por mês né então por exemplo um mês é o ovário o ovário direito outro mês o ovário esquerdo né então daquele lado pelo qual ela ovulou sai uma secreção que vai até a cavidade cervical o espermatozoide ele passa por aquela secreção para chegar às trompas que é onde acontece a fecundação se não tiver a secreção não acontece eu vou fazer uma pergunta meio básica é difícil pra caramba fazer isso não é mais fácil colocar uma colocar uma capa de chuva lá é mais fácil mas é menos virtuoso ah Paquito você usa algum método de contracepção ou vamos ter paquetinhos aí jamais teremos o sonho da minha vida é fazer é cortar é cortar mesmo é o maior sonho mas não um judeu não 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 entendi 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 tá mas ainda só pra pra trazer aqui essa questão dos métodos contraceptivos né e e aqui o senhor o senhor falou do Bibins e tal e da tabelinha né mas vamos lá pra alguém que não é católico um com o outro é quanto tempo de abstinência seria previsto se a pessoa é é acaba escolhendo não é porque tem tem motivo de escolher porque eu sou católico tem motivo de escolher porque eu tô cuidando da saúde da mulher tem isso também porque o anticoncepcional é uma bomba é uma bomba é uma situação que não é e é o que é o mais recorrente não é na situação e escolher por outro motivo mas é a pessoa consegue ter uma vida sexual ativa é como é que eu posso trazer a palavra é razoável por esses métodos naturais ou seria uma abstinência prolongada mensal é não não consegue consegue sim o período de fecundidade da mulher não é a maior parte do mês se reduz alguns alguns dias né mas eu não sei agora dizer o número certo a proporção eu não manjo muito do assunto por razões óbvias né por essa você não esperava hein Paquito essa daí veio sem você perceber hein então certos pormenores eu não sei mas dá é possível sim ter ter a uma vida sexual satisfatória tem muita gente que inclusive hoje utiliza esses métodos independente de catolicismo ou não pela saúde entendi porque a consequência do âmbito concepcional é uma coisa muito grave é é uma coisa muito grave na vida da mulher eu não vou nem deixar o Paquito responder qual é a outra forma de não engravidar porque temos um padre aqui viu Paquito tá então tá bom agora assim tem uma coisa também há um mito de que os casais eles tem uma vida sexual aí a gente fala assim é a gente não vai entrar nesse assunto por motivos óbvios a gente não vai entrar nesse assunto por motivos óbvios também viu padre por motivos óbvios nós não vamos entrar nesse assunto como padre quem nunca é casado vai pensando vai pensando como padre a Fabi que vai casar agora né se prepara como padre eu já tive que mandar sério já tive que mandar mandar como assim é é mesmo mais uma vez e não é gente velha não eu me lembro de um de um uma moça linda chegou pra mim chorando meu marido tá me traindo eu falei como assim não tem sentido né aí ela falou é se ele não busca em casa vai buscar em outro lugar eu falei manda ele falar comigo amanhã aí ele veio aí eu perguntei escuta você não tá comparecendo aí com a sua senhora o que que tá acontecendo né ela veio reclamar aqui comigo né ela veio reclamar com o padre olha aí ele falou não é que eu faço muito esporte eu sou atleta então eu corro nado pedalo eu não tenho não eu falei meu filho começa a treinar de outro jeito né é economiza um pouco aqui vai lá sua esposa tal tal depois ela engravidou ficou muito bem graças ao padre olha só mas assim vejam não é verdade isso que os casais tem uma vida sexual então a continência periódica é o que eles vivem no fundo é a gente é verdade Vilela não eu ó se eu falar a minha real todo mundo fala que é mentira então eu não vou falar porque sempre quando eu falo que a Vilela tá exagerando eu não vou falar é melhor não é melhor não vamos passar não vou falar eu não vou falar mas eu não vejo a hora de acabar esse programa só é isso que eu queria dizer tá bom tô brincando tô brincando não precisa se aconselhar com o padre exatamente não precisaria de aconselhamento exatamente eu vou abrir aqui o twitter do Vilela e ver o que eu queria dizer é quando foi a última vez que ele tweetou que escovou os dentes essa é piada piada mas é isso é um assunto que eu escuto muito que até pessoas que não são católicas acabam tendo curiosidade de saber esses métodos naturais por conta de saúde mesmo é esse segundo eu nem sabia por exemplo é são realmente porque tem tem o chip também que é aquele que vai fazendo aquela descarga hormonal hormonal é anticoncepcional é anticoncepcional e a segunda pergunta sobre o nome já diz descarga hormonal já explica tudo exato qual era a outra sua dúvida aí do João Baroni essa que é sobre a legalização das drogas agora e no caso medicinal ele falou que aí tudo bem quer dizer é um assunto que a gente deixa ao cuidar dos médicos então se os médicos sabem dosar etc não vejo inclusive eu sei de relatos de pessoas que por exemplo tinham dores muito fortes e que recebendo uma dosagem adequada tiveram a sensação das dores então é parece que no tratamento de Alzheimer ou mal de Parkinson agora que é recomendado acho que mal de Parkinson meu pai está com mal de Parkinson falaram para procurar ajuda nesse sentido aí então tem tem um estúdio tem também para vestimenta né do canhimo canhimo então maconha né não é só a forma que você usa né Paquito vamos ser sinceros tem outras drogas também tem uma amiga que ela tem problema com depressão ela usa ketamina por exemplo é mesmo é então é que a gente fala muito sobre a maconha né porque é que a mais acho que é que a gente mais vê a galera usando recreativamente tem a série agora do Netflix se não me engano da Netflix a gente está assistindo sobre sobre o vício que nos Estados Unidos dos opióides né que foi um absurdo aí que aconteceu por causa de um remédio lá que começou a ser vendido e tal então é um problema realmente mundial temos a Cracolândia aqui até fizemos um episódio especial sobre a Cracolândia tem várias Cracolândias no mundo então as imagens que tem aí de Los Angeles não sei se já viram né daquela Cracolândia não do Los Angeles não viram se não me engano é a qual é o nome da Skid Row né que o pessoal chama esse assunto dar a droga qual outro assunto Guto que você quer abordar ah tem assuntos que acabam sendo assim meio polêmicos né em relação as pessoas olharem pra igreja que é uma das especialidades do é interessante lembrar o que o Vilela trouxe aqui no início tem um doutorado em teologia moral resumindo em três palavras antes de entrar nesse assunto o que seria a teologia moral a teologia moral é a parte da teologia que estuda os atos humanos entendi enquanto eles são meritórios ou podem levar a pessoa ao inferno né ou seja os atos humanos que são bons e podem levar o indivíduo ao céu os atos humanos que são maus e podem levar o indivíduo ao inferno isso seria a teologia moral isso seria digamos assim poucas palavras né mas é uma parte da teologia então é um discurso sobre Deus a partir da revelação das escrituras e assim por diante ideologia de gênero vamos lá é um assunto bem espinhoso é bem espinhoso mas eu quero começar aqui com com uma pergunta não é nós estamos vendo esse assunto de uma forma mais explosiva hoje não é talvez não seja de hoje esse assunto não é por que que isso está tão exponencial hoje parece que a igreja acordou agora ou está se manifestando agora de uma coisa que já é muito antiga e qual seria o sentido disso estar tão em voga agora nas nossas conversas de tipo igreja sociedade sociedade igreja e assim vai é bom o que acontece é o seguinte há muitos modos de falar sobre esse assunto mas o tema realmente apareceu na década de 2010 basicamente por que qual que é a história do conceito de gênero o conceito de gênero foi forjado por um psicólogo americano chamado doutor Joe Money aquele que fez o experimento nos irmãos Reimer não sei se você já viu tem um um documentário da BBC chamado The Boy With No Pênis o menino que não tinha pênis foi uma criança que foram fazer uma cirurgia de fimose e aí destruíram o pênis ele era gêmeo e aí a família fez uma reversão sexual quando ele tinha dois anos o doutor Money dizia que o gênero é uma construção aleatória então se ele fosse educado como menina ele ia tranquilamente ele ia ser menina e pelo contrário ele nunca essa nunca foi a natureza dele e bom as coisas foram terríveis os experimentos do Money são horrorosos tanto é que o conceito de gênero ficou manchado justamente pelo John Money o movimento feminista queria rediscutir a categoria mulher o feminismo da terceira onda se a gente for para Simone de Beauvoir desde Simone de Beauvoir por exemplo ela escreveu o livro O Segundo Sexo em dois volumes ela ela problematiza o conceito de mulher ela diz que a identidade feminina foi machistamente construída então o verdadeiro objetivo do feminismo deveria ser desconstruir a categoria mulher para colocá-la sob novas bases né é e quem fez isso de uma maneira mais aguda foi uma filósofa americana chamada Judith Butler foi ela que lançou por assim dizer a digamos as questões de gênero no livro dela chamada justamente questões de gênero ou gêneros em disputa depende da tradução problemas de gênero saiu aqui em Brasil no Brasil né gender trouble em inglês o que que ela faz ela pega o conceito de gênero como uma construção digamos assim aleatória mas tira a raiz do John Money tira aquela raiz do John Money e reinterpreta esse conceito a partir da filosofia do Michel Foucault o Michel Foucault ele vem de uma linha filosófica um filósofo marxista pós-crítico portanto ele se remete a teoria crítica escola de Frankfurt problematização geral da da realidade ele é pós-estruturalista então também tem a ver com o estruturalismo Saussure Jacques Derrida etc e o Foucault parte da ideia de que parte não ele chega a essa ideia de que você não tem tanto que desconstruir a estrutura da sociedade você tem que desconstruir o indivíduo o ator chamado indivíduo precisa parar de encenar os papéis que são digamos assim atribuídos a ele pelo poder regulador essa essa é digamos assim o eixo do pensamento do Foucault a Butler pegando o conceito de gênero interpretando em digamos chave chave Foucaultiana então ela chega à conclusão de que o gênero ele é sempre definido em função da biologia isso ela chama de binarismo sexismo coisa do tipo é porque o patriarcado que é essa instituição imaginária que controlaria todos os fios das sociedades do mundo todo com o objetivo de favorecer os homens em detrimento das mulheres então o patriarcado regula os sexos através de expressões de gênero fixas pelo dado biologicamente dado então ela diz é preciso quebrar essa essa concepção de gênero e é é entrava numa concepção de gênero como uma categoria fluida é em que o corpo é uma matéria não significada que pode ser interpretada de acordo com qualquer performance o conceito principal da filosofia da Butler é o conceito de performatividade o que é performatividade que a performance de gênero é a realidade real é aquilo que é real e não existe por detrás dessa performance um indivíduo uma pessoa ela diz isso expressamente ela diz que é preciso superar a metafísica da substância ou seja não há uma substância não há alguém por detrás da expressão de gênero são as expressões de gênero que são dinâmicas são fluidas são erráticas são essas expressões de gênero que dão a impressão de que existe alguém mas o sujeito diz ela é ficticiamente acrescentado à performance então amarrando um pouco tudo isso e eu até peço um pouco de desculpas porque é uma linguagem filosófica nem todo mundo está habituado com ela não, está entendendo tudo não, mas estou mas dá para entender dá para entender inclusive perceber que não é simplesmente entra na escola homem, mulher não sei o que gênero é uma coisa muito mais enraizada é uma nova filosofia sobre identidade isso em que a identidade já não é entendida mais como algo fixo e objetivo a identidade é um construto e tudo aquilo que a gente julga ser fixo ter uma essência digamos assim na verdade seria uma mera ficção o que coloca o problema da identidade digamos assim numa numa nuvem de indeterminação insuperável assim a Butler entende que você escapa do controle do poder regulador não existe homem mulher essas coisas todas a identidade é fluida ela é simplesmente uma manifestação espontânea o que acontece tem muitos problemas aqui eu acho que eu apresento o pensamento da Butler de uma maneira muito honesta eu acho que ela concordaria comigo tenho essa impressão talvez alguma imprecisão aqui ou ali mas grosso modo sim mas a gente tem vários problemas em primeiro lugar a ideia de que você está escapando do poder regulador porque veja quem é que está regulando a ideologia de gênero são as fundações internacionais são elas que estão trazendo isso para as academias para os movimentos etc e isso tem muito dólar por trás disso isso vem de cima para baixo isso não vem de baixo para cima é uma uma ideologia de tipo assim ultra burguês não não tenho dúvida disso que inclusive do ponto de vista da esquerda é muito interessante porque ela desmobiliza a esquerda porque se você para para pensar em termos de luta de classes para falar em termos de marxismo clássico quem é mais patriarcal do que o cara da favela o fulano o pobre o próprio marx chamava o pobre de proletário proletário vem de prole prole é filho quer dizer é o pai que tem filhos etc então isso transforma mesmo na perspectiva da esquerda da luta de classes em algo meramente metafísico um pouco um pouco abstrato demais porém eu vejo que aqui no Brasil por exemplo fala-se muito que não existe ideologia de gênero que existem teorias de gênero são estudos de gênero que os estudos de gênero são interdisciplinares e é verdade isso daí porém a própria Butler diz no livro dela está logo na introdução que é é preciso uma noção de gênero que seja realmente não coisificável não pegável é e que seja um pressuposto metodológico e um objetivo político ela diz isso pressuposto metodológico ora se a identidade de gênero as definições de gênero são pressuposto metodológico é porque elas não estão em discussão quando você pega uma ideia e você não a discute você vem com essa ideia pronta e quer transformá-la num objetivo político o nome disso é uma ideologia é uma ideia parcial fragmentária que você quer dar a ela o status de novo princípio normativo da sociedade a partir do qual você regula ou recalcula todas as relações inclusive as relações de poder porque viver no Brasil está chato pra caramba porque você não pode falar mais nada e isso vai piorar justamente por causa desse tipo de mentalidade que se vale inclusive do poder judiciário e a gente nunca pode esquecer que poder judiciário significa poder policial e poder carcerário tudo isso é digamos assim esse aparelho do Estado está na esteira disso então sinceramente como que as pessoas pegam essas ideias isso é um tipo de ideia dogmática os pressupostos vamos discutir os pressupostos não existe pessoa não existe um indivíduo não existe substância se não existe substância quem é que tem direito? então não tem direito não é à toa que a a a Butler foi que começou o movimento queer queer em inglês significa diferente estranho porque no fundo esse é o objetivo é desconstruir todo tipo de padrão de gênero e jogar a a a performance de gênero para o âmbito do do que há de mais alternativo bizarro enfim justamente para para desmontar a ideia de que exista homem e mulher isso na mentalidade deles é uma espécie de superestrutura ideológica que amarra a sociedade nesses dois modos de comportamento e dois modos de ser duas essências mas o que ninguém percebe é que por detrás disso está uma ideia muito perigosa que é a ideia de que não existe um indivíduo por detrás da performance de gênero a Butler diz ou diz ex professo está no livro dela e se você se não existe alguém se não existe substância se não existe alguém quem é que tem direito ninguém tem direito então você expropriou todo mundo de qualquer direito simplesmente expropriando da sua própria identidade percebe as pessoas não analisam as coisas para ver o alcance que elas têm aí fica tudo nas perfis não preconceito tudo bem sou contra o preconceito também bullying sou contra o bullying subalternização da mulher sou contra subalternização da mulher homofobia sou contra discriminação injusta contra homossexuais enfim as coisas não são a mesma coisa você tem aqui uma nova teoria sobre identidade que usa como desculpa retórica essas bandeiras que eu acredito que os próprios representantes dessas bandeiras se estudassem a fundo perceberiam que isso não passa de uma loucura é que eles não fazem então compram uma coisa tal como ela vem embalada para ser aceita pelo coletivo agora isso foi colocado no Brasil de uma forma muito superficial cartilha não sei o que de escola está no material do MEC não sei o que e até que ponto isso realmente é realidade ou foi realidade em relação a de que forma isso está chegando diretamente ao público brasileiro e até que ponto tem uma luta para que isso não chegue até as pessoas é o problema é o seguinte é que você não consegue convencer alguém disso depois que ela está com a sua identidade formada ah tá então se você pegar uma pessoa de 18 anos e problematizar a identidade dela é muito complicado ela já está estruturada ela já entendeu né ali né é agora você consegue desestruturar uma criança porque ela está com a personalidade ainda ainda por formar então eu me lembro que uma vez eu estava num debate de gênero em Maceió e era a Assembleia Legislativa do Estado que promoveu aquele debate e depois de um embate que houve entre eu e uma professora que defendia as perspectivas de gênero eu os deputados estaduais chegaram à conclusão de que era melhor reservar esse tema para o ensino médio e a mulher falou não isso tem que estar no infantil porque é no infantil que a gente desconstrói essa ideia ela mesmo então e é assim mesmo né e eu não estou falando de teoria esses dias uma mãe chegou para mim e falou o seguinte que o filho chegou em casa dizendo mamãe eu quero ser menina como assim meu filho o que aconteceu não é que na escola fizeram um casamento meu e do fulaninho eu fui a mulher ele foi o homem do casamento e eu gostei então eu quero ser menina vocês brincarem de casamento dois meninos se casando vejam isso é realmente feito a anarquização da identidade é uma coisa que é realmente feita não é uma teoria não é uma brincadeira e existe método e existe teoria por trás disso é isso que as pessoas não se dão conta agora em que medida qual é a proporção eu não sei eu não sei mas hoje poderia afirmar que uma criança da rede pública ela já passa por essa doutrinação pode ser falado aqui no caso não é nem uma doutrinação é uma indução comportamental você não está doutrinando você está fazendo fazer e aí a pessoa depois é que ela vai encontrar o respaldo ideológico para aquela conduta que ela foi induzida a praticar contra os seus princípios é uma indução é uma indução não é porque é uma criança exatamente eu não posso dizer que no ensino público isso necessariamente aconteça pode ser que haja lugares em que o ensino público não tenha esse tipo de influência mas o que eu tenho visto é que há bastante sim não sei dizer em que medida repito se isso é muito pouco eu já ouvi muito por exemplo muitos relatos existe no ensino infantil e páginas de livros eu também já vi várias páginas de livros que levam a isso daí e não só em colégios públicos mas também na rede privada também já vi muito e é é uma realidade já que que nos toca em relação a família já no Brasil já já nos toca sem sem esperar e talvez chegue um tempo que seja talvez obrigatório no currículo escolar e fica aquela coisa sim pode chegar queriam que fosse eu lembro teve a discussão do plano nacional de educação queriam que fosse depois isso foi 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 vedado em vários lugares mas há lugares no mundo em que isso já já é ensinado normalmente assim né e os pais não podem não tem o direito de pedir que os seus filhos não sejam doutrinados de acordo com essas perspectivas porque entende-se que é necessário desconstruir a violência é necessário desconstruir o preconceito e aí o remédio para isso seria a perspectiva de gênero mas eu não concordo que esse seja o remédio porque esse é o remédio no sentido de que você expropria todo mundo da identidade e aí pronto hoje tem uma movimentação do homeschooling talvez essa grande adesão à possibilidade de homeschooling parte dessa possibilidade do filho ser acessar essa questão essa é a primeira pergunta e na opinião do senhor como que seria para um católico um cristão uma pessoa que quer conservar os valores e não deixar essa ideologia chegar até a sua família a sua casa qual seria a reação primária que pudesse ter um resultado tirar o filho da escola colocar homeschooling ensinar o filho em casa mandar para a escola qual que seria na opinião do senhor bom eu acho que muitos praticam homeschooling com essa finalidade de proteger hoje é um movimento muito grande é um movimento muito grande eu sou da opinião que o homeschooling é uma medida última se a pessoa não tem o que fazer é uma medida assim última mas o ideal é que a criança frequente um colégio porque ela precisa passar pelo processo de socialização e isso é importante que ela não fique enclausurada dentro da família né agora existem soluções intermediárias então por exemplo hoje no Brasil há uma grande movimentação de colégios católicos confessionais às vezes não confessionais mas movidos por pais que querem criar um ensino alternativo para os seus filhos então esse movimento que está havendo no Brasil que é forte e muito bom na minha opinião eu acho que ele tende a ser mais saudável do que o homeschooling puramente dito até porque os pais não conseguem ensinar os filhos em todas as disciplinas há muito quer dizer você não consegue ser uma escola é não tem conta é difícil chega uma idade também que fica ainda mais difícil aí você tem vários filhos cada série as diferentes disciplinas é difícil em relação ao Estado e Igreja até onde a Igreja pode definir os dogmas definir se faz casamento homoafetivo ou o Estado pode obrigar como que está essa essa questão essa outra questão também muito interessante é a questão do casamento exatamente o pessoal inventou um eufemismo chamado casamento igualitário porque eles dizem que no atual Estado de coisas só os heterossexuais podem casar então para o casamento ser igualitário deveria ter outras formas de casamento isso é uma falácia todas as pessoas podem se casar desde que seja o sexo oposto por quê? porque a palavra casamento ela tem a ver com acasalamento ou seja é a função sexual no casamento o casamento é uma instituição necessariamente binária e necessariamente una por quê? porque um homem só pode copular com uma mulher não com duas ao mesmo tempo o equipamento anatômico é apenas é é jungível homem e mulher por que eu estou dizendo isso? porque aqui você tem uma função sexual o homem copula a mulher é copulada dá pra entender? sim ou seja quando você coloca casamento por exemplo entre dois homens acabou a função sexual porque ali tudo é passível de acordo duas mulheres mesma coisa acabou a função sexual tudo é passível de acordo uma vez que acaba a função sexual você pode casar duas pessoas três dez cinquenta você pode chegar numa orgia e dizer eu os declaro casados maridos e mulheres casados é sim e isso pode suportar essa figura jurídica chamada casamento o que significa que se tudo pode ser casamento nada é casamento percebem? você implodiu o estatuto do casamento e o reduziu a uma ficção jurídica qualquer coisa pode ser um casamento sem a função sexual o casamento simplesmente perde o seu lastro objetivo e passa a ser um arranjo aleatório isso não tem nada a ver com religião percebe que eu não falei de bíblia de deus ainda não isso aqui não falei isso aqui é um argumento de razão qualquer pessoa sensata pode perceber portanto aí as pessoas perguntam assim ah mas e se dois homens se juntam e constroem um patrimônio eles não tem direito de construir esse patrimônio junto tem mas aí a gente mexe nas leis patrimoniais não nas leis matrimoniais cria-se uma sociedade patrimonial que pode ser entre dois irmãos entre amigos entre a partir desse dia constituir os patrimônios juntos e assim depois se dissolve a sociedade quando se vê casamento é coisa séria do ponto de vista do estatuto do casamento em referência ao direito natural então todas essas coisas que estão propondo e querendo forçar utilizando palavras bonitas na verdade é apenas a implosão das instituições que nós temos mas o estado pode forçar a igreja católica a realizar uma cerimônia por exemplo não em que sentido não entenda que esse não é um não teórico quer dizer a igreja nunca vai se amoldar aquilo que o estado determinar ela tem a sua doutrina própria e num estado normal de coisas deveria se respeitar a liberdade religiosa a liberdade de expressão a liberdade de consciência e assim por diante porém pode chegar o momento em que exacerbando as suas competências o estado vem a querer forçar a igreja a fazê-lo e aí quando chegar esse momento vai ser muito drástico vai ser terrível agora padre em relação a Alemanha já se tem lá bispos que já assistiram casamentos duas pessoas do mesmo sexo nesse caso esses bispos que são católicos eles automaticamente são excomungados da igreja ou eles continuam fazendo atos que beiram um cisma entre eles e Roma no caso o papa os advertiu certo hoje eles continuam sendo bispos católicos sim os advertiu proibiu que isso tudo fosse feito e a igreja está dialogando com 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 os bispos da Alemanha porque também não são todos né não é só na Alemanha talvez não na França também na Bélgica também na Suíça me parece na Suíça tem alguma coisa assim então a igreja está dialogando agora veja que coisa interessante né o prefeito da Connegação da Fé até o dia 30 de setembro é o cardeal Ladária ele lançou uma instrução dizendo que isso é inconcebível que se desse porque não é casamento eram bênçãos que se davam a duplas homossexuais chegavam e davam uma bênção mas eles viam vestidos a caráter de casamento encenavam ali encenavam etc mas não era o sacramento porque é importante discernir não era o sacramento não era o sacramento porque aí seria o descalabro total e seriam excomungados automaticamente talvez não sei se seriam excomungados mas seria um rompimento direto um absurdo dos mais dos mais hediondos do ponto de vista da igreja mas o prefeito que foi nomeado deu uma entrevista essa semana falando da igreja na Alemanha que ele veio com preocupação ele não entende muito do assunto mas ele percebe que está tomando um caminho que não é correto e assim por diante então não sei eu 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 acho que essas coisas tendem a ser controladas depois veja que aconteceu algo parecido na época do sino da Amazônia isso e depois a coisa naufragou né vamos ver nós temos que esperar um pouco tem alguma pergunta Paquito aqui foi foi e aí Guto não eu acho que foi fechamos aqui eu acho que os nossos neurônios tiveram que trabalhar muito como fala bem esse padre é eu realmente acho que a gente teve que é se superar nesse dia exatamente muito bom é bom ver também um padre que tipo fala nos conceitos da igreja mas consegue passear também com firmeza do ponto de vista humano do ponto de vista racional sociológico né isso enche os nossos olhos e parabenizar o padre José Eduardo pelo trabalho que tem feito né não só aqui mas em tantos debates né imagina você precisa ver o vídeo dele no STF no STF o pessoal ficava assim ó nossa ninguém acreditava não é na capacidade e tudo então e também convidar o pessoal a conhecer um pouco mais com certeza ter feito um trabalho muito bom com os casais né orientando os casais em coisas até é é mais pessoais não é tem umas perguntas lá que eu nossa que eu bolo de rico por exemplo como que foi aquela do fala você que o do meu amor o cara o cara chegou e disse padre tô preocupado do tamanho do meu do meu pintinho e tudo não sei quantos centímetros nossa era 10 era 10 e a resposta 2 amanhã que o seu 2 centímetros mal que o seu cara e o padre respondeu sério qual foi a resposta padre qual foi a resposta eu respondi que primeiro primeiro disse o seguinte que o canal vaginal tem 7 centímetros já tá sobrando então não é verdade esse é um mito né de que um homem tem que ser imensamente bem dotado não é verdade não é verdade mesmo que a mulher tem outra linguagem sexual que é muito mais pelo toque pelo carinho etc pelo amor mas aí eu terminei dizendo para de ver pornografia porque quem gera esse tipo de complexo nos homens é o ator pornográfico exato e aí o pessoal fica vendo e se compara eu não sou aquilo mas aquilo já está ali porque é fora do comum já é fora do comum exato então foi engraçado o pessoal muito engraçado o pessoal riu muito mas chegam muitas perguntas assim das mais engraçadas possíveis né no meu instagram deve ser é pecado fazer tal coisa é de tudo deve chegar de tudo lá e o padre é corajoso e responde o que Paquito o que sexo oral é pecado você está perguntando Paquito pode perguntar isso é pecado pode vamos lá pode perguntar Paquito é isso mesmo que você quer saber talvez talvez eu queira talvez eu queira talvez eu queira na perspectiva moral católica o ato conjugal tem que ser concluído pelas vias naturais tá porém o caminho para chegar-se ali admite certas carícias que possam excitar que preliminarmente possam preparar para o ato porém é preciso tomar cuidado porque não se pode subjugar o cônjuge transformá-lo apenas em um objeto para você obter prazer não se pode humilhar não se pode quer dizer o ato conjugal ele tem que ser um ato de caridade amor entre o casal então por isso que essas coisas não são muito recomendáveis a igreja desestimula as pessoas a praticarem esse tipo de coisa porque há algo de subjugação né há algo de alguém de servir né e o mais adequado é que haja amor toque cuidado atenção e que juntos eles possam desfrutar do mesmo prazer né entendi padre obrigado demais pelo papo e eu sempre termino aqui fazendo três perguntas contigo não vai ser diferente agradecer ao Paquito a vocês que estão aqui nessa live maravilhosa ao Guto mais uma vez aqui não só a segunda mas espero que mais vezes ele venha com a gente aqui acompanhar o podcast e a brilhantá-lo mas padre a primeira pergunta é qual foi o momento mais difícil que você passou na vida ah teve várias coisas mas assim por exemplo um momento eu me lembro quando eu era jovem eu eu trabalhava numa confecção lá no como é que é esse lugar aqui em São Paulo no Bom Retiro eu trabalhei naquilo eu fui operário daquilo ali né e e foi a minha demissão eu me senti tão mal quando eu fui demitido assim eu me senti tão é mesmo tipo num é foi uma redução de funcionários etc mas aquilo me deixou mal assim eu achei que foi foi a sensação de ser descartável no lugar só de entender porque que o nome é Bom Retiro né só que tem uma coisa viu isso não é o pior o pior é que depois depois disso na semana seguinte eu fui fazer uma entrevista de emprego que não deu certo e eu fui assaltado duas vezes pelo mesmo bandido na ida e na volta ah não aí foi ruim mesmo e aí eu tive que pegar na ida e na volta o que ele levou na volta você já tinha levado levou relógio levou o que deixou você reconheceu era o mesmo bandido era o mesmo bandido aí armado e aí eu tive que pegar um ônibus pra voltar pra casa de favor né peguei um ônibus de favor errado peguei um ônibus errado a última bala que tinha pra chegar em casa então o dia eu acho que esse dia foi o meu ponto mais baixo juntou tudo tempestade perfeita a segunda pergunta é a seguinte tá sabendo que a gente vai morrer um dia a gente falaram isso tá sabendo mais do que ninguém ele sabe porque quase todo dia tem que mandar um todo dia todo dia a gente tem que meditar na morte não mas digo assim exéquias e tudo a última oração que o padre faz ele diz Deus nos conceda uma noite tranquila e no fim desta vida uma morte santa é a última oração do dia de um padre então eu queria dizer que esse vídeo vai ficar além da gente além da nossa vida aqui nesse plano nessa terra aqui então manda uma mensagem para o futuro padre para quem está assistindo há 300 anos no futuro quais seriam suas últimas palavras seu epitáfio eu avisei paquito 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 isso serve para tanta coisa né eu já fui avisado muitas vezes é que eu prefiro ignorar ele ignora prontamente ele sabe que está ignorando e a terceira pergunta é se tem alguma dúvida padre algum questionamento que você se faz divide com a gente eu tenho muitas dúvidas é todo todo bom filósofo todo bom pensador tem muitas dúvidas tem que ter né que a dúvida move o intelecto mas hoje eu estou com uma dúvida bastante séria no multiverso o superman usa a cueca por cima ou por baixo da calça essa dúvida essa dúvida que o paquito levantou realmente nossa vou ficar sem dormir algumas noites aí então né o pessoal pode até tentar responder nos comentários esse lance da cueca por cima ou por baixo da roupa né paquito é contigo aí paquito é o seguinte vocês chegaram aqui até agora dá um like aqui nessa essa live nesse vídeo não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber aqui as notificações sempre que a gente abrir uma live e de se tornar membro também pra participar de todas as nossas lives incluindo essas aqui extremamente especiais isso o que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final desse vídeo e aí se você chegou aqui até o final eu tinha pensado em comentar e não é pecado só que eu vou pedir pra galera responder a nossa dúvida aí responde responde aí no multiverso é cueca em cima cueca por cima ou cueca por baixo ou por baixo da roupa é isso? é isso padre, eu queria que você ficasse à vontade pra mandar uma mensagem pra quem tá em casa às vezes tá num momento difícil momento de dúvida momento de separação momento de de reatar o casamento momento de foi mandado embora como você contou aqui fala pro pessoal que tá angustiado em casa manda uma mensagem pro pessoal fica à vontade aí e agradecer mais uma vez pra presença muito simples todo mal tem fim só Deus é infinito então nós nunca devemos desanimar e nem parar o jogo todo mal tem fim só Deus é infinito amém obrigado demais obrigado todo mundo fiquem com Deus aí beijo no cotovelo e tchau e tchau